oi 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 Olha a miss, tá ouvindo? Tá ouvindo aí ou não? Ô, tá ouvindo? Cris? Gohan já começou já. Mas tá ouvindo ou não? Cefon? Você tá ouvindo ou não? E aí, rapaziada do Facebook, YouTube e Twitter, tudo bem com vocês ou não? Bora lá pra uma gameplay de novo. Bora lá rapaziada. Só vamos... Bora lá pra... Tudo bem com vocês ou não? E aí Cefon, tá ouvindo? Cefon, tá ouvindo? Cefon, tá ouvindo? E assim já não acontece esse negócio aqui. E lembrando aí, rapaziada, que só falta sete seguidor pra gente entrar na live do... Isso, na plataforma do level up. Beleza, troca? Bora lá? Brunchadão insano daquele jeito, troca. Muito contente, hein, troca. Mesmo cansadão, nós tá aqui, rapaziada. Hoje nós trampou. Nós fazemos aquele trampinho de gesso, tá ligado? E... Tá ouvindo aí? Eu tô, Cefon, mas você não tá me ouvindo. Tá ouvindo aí, Juninho? Eu tô. Ô, viado. É, dia sim, dia não, cara. Eu tô, viado. Eu tô, viado. Ô, é, atrapalha na ligação aí? Puta, agora saiu do jogo, hein. Saiu do jogo? Puta, beleza, beleza. Eu vou desligar aqui, então. Beleza, beleza. Eu tô sem cal. Bora lá, rapaziada. O cara caiu aqui, nós já vai perder ponto, hein, troca. Será? Será ou não? Eu liguei pra ele porque a cal do jogo bugou, rapaziada. Bola agora, eu vou desligar o jogo. Eu vou desligar. Eu vou desligar, não quero ver. Tem mais um jogo bugou, né, mas, eu vou desligar. Eu vou desligar. Tem mais um jogo pra eu desligar. Vai! Ah, eu que ramilei, rapaziada. Eu liguei pro tempão, rapaziada. Ai, meu Deus do céu, rapaziada. Isso é até ruim, rapaziada. Jogar sem cal, cara. Porra, já tomou uma lapada aí, cara. Ah, rapaziada, desanima, cara. Jogar sem cal atrapalha tudo aí. Cês viu, troca. Nossa, que coisa braba, hein, rapaziada. Ah, é ruim, né, troca, jogar sem cal. Fala aí, comenta aí. Quando cês joga com o Dudo seis aí, seis joga sem cal. Ih, como é? Ah, rapaziada, até desanimou, cara. Porra, até desanimou, troca. Ah, ô, louco, quanto cava certinho, rapaziada. Que a mesma coisa, a mesma coisa. Ih. Olha lá, o áudio sai aqui e só não entra no jogo, rapaziada. O que que é isso? Será que eu faço errado? Eu faço tudo de o mesmo procedimento, rapaziada. E aí, Vinícius? É, eu tô sem cal, bicho. Não sei... Já fala, não tô ouvindo, não. É, eu tô sem cal. Salve, rapaziada. Salve. De boa. Tô sem cal. Ah, vai pro Discord. Dá pra fazer uma derrota. Demora, eu vou entrar lá. E aí, o Tefão não consegue entrar no Discord. Vixi. Ah, o foda é isso, cara. Eu não sei o que fazer aqui. Ontem a cal tava perfeita. Hoje já não funcionou. Aí, liguei pro Tefão, caiu. Aí, tirou o Tefão do jogo. E ele já deve ter ficado brabo, cara. Atrapalhei. Perdendo ponto. Eu não sei o que fazer, cara. Não sei o que fazer, rapaziada. Do mesmo jeito que eu abri ontem o OBS, o jogo, tudo. Eu fiz do mesmo jeito hoje. E hoje não funciona a cal, cara. Ah, desanima, hein, rapaziada. Nossa, tudo certinho, rapaziada. Tudo contente aqui. Nossa, chegar eu já vou fazer a livezona. Ai, bicho, que azar, hein, cara. E aí, Tefão? E aí? Os caras até Discord, mano. Mas bora todo mundo com a do Atos. Será que? Vai, vai. Liga lá, liga lá, então. Liga lá, Juninho. Liga pro seu primo, depois liga pra mim, pro Tefão. Ah, o Gil liga pro Tefão, o Tefão me liga e liga um pouco, Gohan. Será que eu ligo pro Tefão? Ô, Tefão, você tem o número lá? Eu ligo. Vou ligar pro Tefão, mano. Não, não, é melhor o C liga pro C, não. É melhor o outro liga pro... Liga pro outro, liga pra mim, que o outro liga pra mim... É, mano. Que toda a mesma coisa. Opa, pode falar. Opa, não tá escutando, rapaziada? Fala mesmo. Ô, cês tá me ouvindo aí? Agora sim. Tá me ouvindo aí ou não? Ô, Tefão, cadê você? Ô, cês tá me ouvindo? Pra mim, cê não tá no grupo, cê tá... Opa, eu tô. Tão me ouvindo aí ou não? Agora sim. Boa. Ô, mano, eu sou... Não. Não, não. Ô, senão alguém me... Eu vou desligar, alguém me liga. Ô, véi, que eu sou muito azarado, véi. Muito azarado. Ô, Juninho. Fala mesmo. Fala mesmo. Vai vendo. Na minha conta eu peguei o... O Samurai. Eu vou desligar de graça na conta do meu amigo. Peguei a Jerical. Tá. Não, mentira. Fui desligar de graça e pegar a Jerical. Sem maldade. Eu desligar de graça na minha conta, né? Não dá pra pegar o Samurai. E o pior é que, tipo, ele não tem nada, mano. Não tem nada, nada, nada. Assim, é uma contazinha... Lás... Lás... Ô, manda eu liga a conta que eu fiz antes do meu amigo. Hoje você só abriu o live no YouTube? No YouTube, no Facebook e no Twitter. Não. No Facebook não apareceu pra mim. Não? Não. Não vai aparecer, tá? Não. Pra você mesmo, não. É, é verdade. Pra mim também. Pra mim também. Pra mim também apareceu no Facebook não. Não era... É, pode ser que não entrou no Facebook, então. Não, não. Pode começar aí. Pode começar. Do Facebook não? Não. Não, não vai aparecer. Aí eu lhe dei no canal. Não, não vai aparecer. É, agora entrou, né? Agora foi? É, agora tá, agora tá, eu vi. É, agora tá, eu vi. É a primeira meta da página do canal, hein, rapaziada? Dá aquela moral, deixa aquele like. Ai, meu Deus. O cara tá aí, ó, tá aí, ó. Ah, eu tô sem arma, cara. Tá aí? Tem, tem outro. Aí. Bora lá, rapaziada, bora lá, rapaziada. Só falta. Bora ficar de exemplo, troca. Vou ficar de exemplo aqui, ó. Os meninos foi, deu ruim, hein? Eita, só falta sete. Sete seguidor, rapaziada. Somente sete seguidor pra gente conseguir entrar pra plataforma level up. Dá aquela moralzinha pra gente, hein? Eu nunca lhe pedi nada, bora lá, rapaziada. Vamos aí. O título da live hoje não vem de garfo, que hoje é sopa, hein, troca. O cara vem meio afobadão aí e não vem de garfo não, que hoje é sopa. Ele já tá lá por acima. Vamos atrás dos meninos. Pegar os meninos. Fazer os meninos já perder 180 pontos já, bora lá, bora lá. Ave Maria. Ainda mais depois que... Ai, passaram... passaram aqui? Passaram ali. Ah não, aqui não. Na onde? Passaram ali. Passaram ali. Passaram ali. Passaram ali. Passaram ali. Passaram ali. Cês podiam ter corrido, né? Cês quis vim lutear onde a gente vai vim lutear. Só não deu ruim que tem. Tão de garfo. Cês quis vim lutear. A live está de veca. .. Já mata já, viado. Vim Gohan. Olha meu bicho. Nossa, o outro me bagaçou, fiado Não, bora atrás dele O parceirinho dele me bagaçou, bicho Matou, Vinícius Na onde ele tá, bicho? Finalizar ainda, bicho Ah não, cê não fez isso, cê não fez isso, Ben Cê vem, finaliza o parceiro e vai pular embaixo Filho da f... mãe Eu não matei ninguém, não, bicho É, ele atirou, me bagaçou, bicho Ah, é, ele atirou, bicho Opa, tem 12 nova dentro do esquipinho ali ó, a 4x eu quero assim pousar Opa, tem 12 nova dentro do esquipinho,phone que é a 9m6,pc com 116,pc com 116. O que é isso? Não compensa. Bora lá, rapaziada. E aí, você pegou Angelical, tropa? Fala aí. Peguei ontem, dois giros. Dei sorte, hein, tropa. Fala aí. Bora lá, rapaziada. Bora lá, bora lá. E aí, rapaziada, beleza? O que eu vi lá, se eu não me engano, era 12 gigas de RAM. A placa lá, a chip, que ia tirar o quê? É, eu segurar a chave dele, é, porque tipo assim, o escutador é muito caro, viado. Se eu pedir pra alguém montar, você muda o do 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 do, tá ligado? Ô, Gohan, tá saindo a live certinho com o áudio aí? Por favor, que eu tô no mesmo celular aqui, a cal do jogo, eu não tô conseguindo saber se tá tudo em ordem. Ô, Matheus Mas é assim mesmo, Matheus Uma hora vem, irmão Não pode desanimar, cara Desanima não, que uma hora você pega Oi, Ana Luísa Damásio Tudo bem? Ana Luísa Damásio Oi, tudo bem com você? Muito obrigado aí pela presença Pelo Facebook, hein? Ô, Ana Por favor, Ana Vai lá na página E vira seguidor Só falta sete pra gente conseguir Entrar na plataforma do level up Dá essa moral pra gente lá, Ana Obrigado, Gohan Obrigado Ô, Matheus Mas não desanima não, irmão Na próxima você pega, cara Eu sei que é complicado A gente não pode ficar gastando muito dinheiro com o jogo, né? Aí que tem família Então, cara Cadê? Cadê? É o que faltou É o que sobrou É dois, né? Só saiu um, viu? Pera aí que a gente vai lá buscar ele Pera aí Ele pensa que é o que? Pra derrubar um amigo Ai A mina aí, diabo Ah, maior, rapaziada Pelo amor de Deus, rapaziada Vocês tem que cair no meio do mapa Vocês tem que cair no meio do mapa Pra trocar tiro Pega uma casa, cara Ah, vocês tem que aprender a trocar tiro, rapaziada Aí, ó Morreu, tem 20 vivos, tropa Perdeu o ponto Você acha que é lugar de Cada coisa brava, hein, rapaziada? Bora lá, rapaziada Bora lá Vai lá na página Deixa aquele like Vira seguidor Você vai estar ajudando em um sonho, troca Um sonho de um dia viver disso aqui Eita Opa Estão me empagaçando aqui, viado Moluco Eu não vi de onde foi, não Olha lá, bicho Olha os caras me empagaçando aí, bicho Ai, meu Deus Ai, buguei Pera aí Matou? Ah, se ficar ruim o jogo, não tem jeito, né, rapaziada Mas fala Ô, louco, viado Que isso? Ah, que isso, cara Tô cover Ah, que isso, vai Olha aí, meu Deus O Vinícius já bagaçou ele lá Olha lá Vem, 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 vem Vem, Teton Deixou um Aí, aí Ah, bea Maria Tem três Ah, salvou Já marca, marca a tirolesa Marca a tirolesa Morreu eliminado Morreu eliminado? Ele se matou Ai, caramba, bicho Rapaz, viu? Aquele rapaz Tava com o delay da bichinha Que rapaziada Vocês viram? O amiguinho já morto no chão E ele servou Ai, minha cabeça Ai, ai Ai, meu Deus do céu Agonia, hein, rapaziada Vocês imaginam a agonia Que é Meu negócio Quase batendo Quase chegando na meta Tava Maria Ai, quarta Quarta sete Rapaziada É sete seguidores A gente já consegue Entrar na página Do level up Opa Tava vindo Ah, tem matona Tirolesa Ai, que bonitinho Oi Pode falar Hã? Não, depois Eu, eu Ixi, eu não entendo Nada disso, cara Ah, o telefone Liga O cara tá arrojando, o cara tá arrojando tem granada não beijo ah tomei lá debaixo lá de trás ah mano você é cosquinha viado porque esse celular acabou não sei mano bugou tudo deu 9 e 9 que caiu mano é um cara vindo direita um show ai meu deus finaliza esse lixo ai finaliza finaliza direita na granada boa tem olho que esse aqui em para ronchar achar rapa ai ai é o estácio da rapa mas a gente já fez isso agora perfeito isso ah bea maria esse moleque não é de deus não tá gado isso ai ele é o capeta bicho olha lá ó marque esses carai do gelo ai ele está saindo agora eu acho opa 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 eu não falei não mas ainda ta fazendo o que estou falando para você que ele está saindo agora e ai rafa beleza rafa rafa eu entrei no fortnite ontem rafa eu não entendo esse jogo ainda eu vou ter que dar uma pesquisadinha aqui pra pra mim me inteirar mais cara até achei a mecânica do jogo legal tudo mas eu não eu não não me adaptei ainda e ai vai ficar como vai ficar na cauda do jogo vai ir para a cauda do ats sei lá o telefone não consegue ficar na cauda do ats eu não entendo o celular não eu abandonei um aqui só com um agora eu achei que você é o cara do telefone hein você vai dormir? não no pc tem que ficar pronto logo fi sai louco toma mano eu vim da casa da minha avó por 1.700 e aí olá não eu vou com o menino e com o menino eu vou aqui lago ai tá bom ai tem aqui lago lá ai ai o primeiro passo e o segundo passo Olha o menino aqui, a camisa do primeiro passo, a camisa do segundo, a bermuda do terceiro. Vem Rafa, eu até gostei do jogo, mas eu tenho que tremar mais, cara. Se eu for jogar aqui, Rafael, eu só vou te atrapalhar, irmão. Eu sou ruim pra caramba, eu não entendo nada do jogo. O que? Tá escutando. Falei, peraí. Ah, vocês podem falar comigo aí, rapaziada, que eu escuto vocês, só não sai minha voz. Vocês tá ouvindo aí agora? Eu juro que tu tá falando que vocês podem falar com ele, que ele tá ouvindo vocês, só não tá saindo mais. Beleza. É, mano, deixa ele lá falando com o chat, focadinho lá, mano, vamos pra nós aqui, tá vendo a live? Não, eu tô na cálculo lá, meu Deus. Não, eu tô. Ó, os menino aí vai cair na... Ixi, os menino vai querer bagaçar a mão aí, rapaziada. Os caras ficam lá pela área azul, mas... Ai, meu Deus. A área azul, mas... É, mas tem chip aí, viado. Deck pra onde? Amorando a favela, certo? Aos, armoé azul, deixa... Ah, não, não, não. Ó, os caras metendo bala. Cara, tá vindo já, hein. Se eles atirem achando que eles é bom, depois né, nos caras não de volta pro lobby. É, mas tem que ir, eu tenho que achar a arma, né? É, ligado, colocou Ah, pera aí, deixa eu forçar pra marcar eles Vamos usar esse o padrão pra não deixar pra eles Mas cadê ele, tá vindo já? Eu acho que eles vão querer meio que vindo Meio que vindo, gente, então aqui eu acho Ele já tá lá no meião já, tá quase cheio que eu não viado Deixa eu ver se eu acho uma coisinha aqui Pra mim também não ficar sem colher, tá vendo? O cara vai me peneirar na bala Mas eu não aguento, papo Eu já soube 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 Aqui, eu já dou uma área aqui Que os cara achei de vir pela negativa aqui também É, eu vou ter sumido aqui Não soube mais nada pra mim Eu vou lá pra cemitério, hein? Bora Vocês vão pra cemitério Se eu uma vez esse com acessório não sou Cemitério só cola os mortos Ai meu Deus Vai mexer Porque o rapaz pulou Foi certinho Ai o tonto vai na sequência e mexe Trafa um pouquinho mais pra esquerda Na reta que eu deixei Só entrando pela janela Só uma lenda de cair com cima É ser uma lenda Só ramo doidinho Bora lá, rapaziada Deixa o like Dá uma compartilhadinha Calma, mano Pra que quando eu tenho alguma cal Tipo, eu tava na cal do ato Desliguei Vai ficar bugado Vai lá na... Na página Vira seguidor, rapaziada Olha esse cara aqui, velho Coisa de doente Olha só, mano Eu caquei o tempo, cara Os quatro aqui Vai super, mas aqui Não vira não Não vira trocarão Não vira trocarão Boa Caraca Os cara quietinho dentro da casa, cara Isso é louco Eu caio de doente Eu ainda sou o alvo Ele ficava dentro da casa Escondido Ele estava quietinho dentro da casa Ele dentro do cômodo E ainda foi a hora que eu falei Eu vou marcar a janela Que eu tô sentindo Que o cara tá vindo Foi bem na hora Ele tá pra nenhum Quase deitou E eles ainda Se eles veem a chupetinha do Juninho E mirar deles Não é gente Ele quer apostar Vai lá Esse cara tá lá em choque Mano Dentro da casa Lá Ele estava quase dentro do cômodo Olha lá Vê se é ele Vê se é ele É ele? Não é não Não é não Não é não De dois pontos Agora falta 30 Caramba, mano Ganha em ponto por ponto Beleza Ô Rafa Então a gente vai jogar Mas só não vamos hoje Viu, Rafael É, vou dar boiá aqui, Matheus Deu, é ruim Mas bora lá Lembrando em rapaziada Eu posso estar até meio chato Pedindo que vocês de lá Tá Mas dá uma moralzinha Rapaziada Só falta O sete cara Aí eu já consigo entrar na plataforma Que ganha Não dá não, mano Vou ter que enrolar É bom Bora lá Rapaziada Eita Ligamos a calda Desse arco Ô doença É, tá aí Eu e o Júlio aqui Andando na calma Vou ter que enrolar No meio da partida Bora lá Bora lá Cadê o mapa 2.0? O meu tá baixado Eu também A única coisa que eu quero É ser licença Aí ganha a conta Eu e o telefone Eu ia jogar duas Mas quem te chamou Bicho É O escadizão É mais da hora Pra ir cremando, né? Vai Vai calar a nizinha Naquele Então Tem o Thiago Mateus E nós Bicho É O Thiago E o Mateus Nós tá meio que já acostumado Com o Seis Nós tá acostumado também Cadê o cara? Doze véi aqui, ó Só Ramo, doidinho Opa Vou arrancar aí Acho que ele foi relogar Alegria tá aqui, hein, rapaziada Alegria, satisfação com vocês aí, ó É o que eu falo nas lives Por enquanto não tem gente Que vamos Nós tá alegre, contente Pra mim é uma alegria tremenda, rapaziada Tá aqui E um dia E um dia, quem sabe, né? A gente pode ter um punhado de gente A gente Dando a moral pra gente Enquanto tiver um Se tiver só minha irmã Lá na casa dela Se tiver só meu primo Tá escutando a tropa Toma Toma É... Nós tá contendo do mesmo jeito, rapaziada Porque o mais é começar Eu tô zero zero de loot Não é fácil, a gente tem um pouquinho de vergonha, né? Porque... Por hora eu não tô aparecendo Quem vê mais uma vector dá um salve Tudo aí, tudo certinho, entendeu? E... Vamos tentar É nós que temos, né? O não nós já temos, rapaziada Eu peguei, eu peguei Eu peguei, tava lá A vida da... É, drop a vector Eu te drop a plasma A vida da não pra gente, tudo da hora Por dia, né? Por dia, muitos não que a gente recebe Você pegou a vector desse jeito? Então, já que eu tive... Peraí Tá a plasma aí, dada Eu tive a sorte Não, você só tá me apoiando Incondicionalmente Deixa a plasma, não vai dar pra lá Eu vou apertar, tu tá enganado Vamos montar o canal Vamos tentar Uma arma de ganchinha Mas que jeito Não, nós vende o carro Ela fechou na hora, rapaziada Então, sabe... É, meu amor? Vai dar valor na minha senhora Porque, né? Pra vir nessas loucuras Não é porque é uma Tem Thompson aqui, P40 Porque... É comodidade, né, rapaziada Se você montar no carrinho Que tá dentro de casa Ir no mercado Voltar, trazer as coisinhas Tá comigo, Thompson Entendeu? E essa época de pandemia Que a gente não vai Com o filho da gente Com o mercado É... Só tá indo ela, capinha Aí ela vai Tem que voltar de ônibus Sabe? E ela... Nossa, é a guerreira É, mira 4x É, ela gasta Ativa as duas Tá ligado Tá ligado Tá ligado Ah, meu jogo ainda Não tá ligado, mano Sei lá Então... Mano, é... Falar pra vocês Vamos começar a jogar mais juntinho Aí, pá, mano E agora em qualquer momento Dei pra trombar os caras, hein, mano Vão morrer mais não Vão bagaçar Vão arrebentar Tô a zero kit Vem aqui no estacionamento Estola de cura É que esse é o estacionamento O Ju falou Ah, então... Ele é o Zé do kitinho, então Ah, é o curandeiro Diado É, curandeirinho Ele quer ser Pronto Sai daí, marido Oi Só ramo, doidinho Então, rapaziada É isso Muita alegria Ah, se der duas Três pessoas Mas... O pessoal tá dando uma força Viu? Não tem nada Menino da guilda O Gohan É tudo eles, cara Meu primo aí Que é o Estácio Meu cunhado Que é o Tefon Sabe? Todo mundo me ajudando, rapaziada Cadê o menino? Cadê os meninos? Entendeu? Então... Vão morrer mais não Vão bagaçar agora Vamos tentar, rapaziada É... Não é fácil Tem que jogar Quando eu tiver no lobo Não me dá partida Não dá certo Trampamos Nós trampa com gesso Sabe? Hum... Não é um serviço leve Mas... Jogar de... M14 Fazendo o que dá Mas... Dá canteira, né, tropa Se acordar cedo e trabalhar Tem... É... Oi, para ajudar ainda Se tem futuro Não tem nada para fazer Não tem uma louça Para lavar Quem me manda mensagem Mas é isso, cara É isso, cara É, rapaziada Em momento nenhum eu me arrependi Ó, vamos para Mars Ó, vamos para Mars Ó, vamos para Mars, hein, rapaz Por que eu não vou chorar de trava? Eu não consegui apertar em nada É... Sabe? Eu até tinha medo Não, 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 não Mas vamos trancar E quem sabe um dia O canal ficar grandão, né Com a ajuda de vocês aí Aí a gente consegue pegar a mão Mas agora eu tô só o ódio agora, hein O que? Carro novo, tá? O cara matou nós lá Ah, não tem um carrinho novo? É pra uma mal unir O que é o Vinicius? Ele ainda nem tinha matado o cara lá de trás Aí ele esqueceu do cara lá de trás Eu não entendi aqueles caras, mano Eles estavam todos quietinhos dentro do cômodo Eles chegaram O que aconteceu? O que é o cara? Você não estava escutando naquela hora, Vinicius? Aí eu falei Ó, os caras aí vão cobrar os seus Os caras aí vão cobrar os seus Os caras aí vão cobrar os seus Foi ele te feito Ah, ah Logo Xenon a matinha do Vinicius Ah, vou pegar Ei, hein, mano Aqueles caras lá de Do cemitério lá É bonito, lindo, lindo, lindo De verdade Sei lá, eles vingaram ruxando ainda Pegando a chupetinha Mas o meu ruxo Eu não escutei nada, mano De repente foi Eu só vi os caras já Todo mundo desistindo Aquiles usou agachado Aquiles usou agachado Eu tô muito congente É... Só peço a Deus aí Que me dê Você é o primeiro não Paciência Eu vou morrer Se eu morrer seis Se eu morrer seis, vem Entendeu? Pode deixar Se eu morrer seis, vem Agora Se eu morrer seis, vem Entendeu? Que nem eu sempre falei Se vocês vêm atrás de jogo, habilidade, por hora a gente não é bom, troca Ó, tem craqui, tem craqui A gente brinca o joguinho Não, a gente não sente que a pau Eu cheguei Eu cheguei Eu cheguei Eu cheguei Eu cheguei Tá chegando meu parceiro É... Eu gosto do joguinho Eu gosto do joguinho Pode, hein Ah, tem fãs uns caras até chão Os caras até chão Os caras até chão Pode, hein Tá do loja Tá do loja Ô, louco Você tá maluco Viado Esse cara não tá dando não, tropinha Tá no gelinho Ele tá safado Mas Posso avançar no do gelo? Vou ruxar no do gelo aqui Por trás Postinha Problema Você parou pra tirar Você só toma capa Viado Calma aí, tô falando Que eu sou pra ruxo Tô indo aí Tô ruxando aí contigo Tô ruxando aí contigo Olha, ele tá atirando pra baixo Ele tomou costa Que parece Sem gelinho Ah, tá bugando Ah, ele tomou ruxo aqui, ó Tô empretando Ah, mano Ah, meu celular tá ruxo Ficou igual Até que... Relogar Vou ter que relogar Tô quebrando o gelo Tô quebrando o gelo Tô quebrando o gelo É, vamos pra ruxo Tá avançando agora Não tem nada Não tem nada Não tem nada Correram 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 Eu vou botar os meninos pra correr. Sim, tem o delayzinho, né, mano? É, então aí eu acabei que tá indo. Ah, mas eu vou trocar essa M4 aqui, cê é louco, papai. Porque tá arrancando o... Ai, meu louco. É, vou ver se tá aqui ainda, vou pegar. Ah, cê tá arrancando o 8, 9, cê tá aqui pra 8. Rapaz, mano, eu vou chegar na Lador, vou ter que jogar aqui, ô caramba. Ah, eu vou ter que mexer aqui também. Tem, silenciador aí, tipo. Não, eu vou aumentar minha sensibilidade, mas direto lá no mouse. Pera aí que eu vou mexer aqui, ah, paziada, não tá saindo capinha, paziada. Tô louco. Bora sim. Pensa do capa. Não, pera aí, pera aí, eu vou mexer aqui, ô. Você é o parê do bugato, cê foi? Ah, até hora que começa, até hora que para. Um 5 aqui, paziada. Não, eu vou relogar, chega na área do lado. Tá 5, ó. Azei, nem é isso, paziada. Mas também eu tô achando que é um aparelho mesmo. Azei, nem é isso aí, mas... Não, mas vai querer relogar, mano. Veja a hora do PC ficar pronto pra tacar ele na parede, acho. Pode mudar um pouquinho assim, sim. Pode mudar um pouquinho assim, porque... Nada, pra ligação, pro dia a dia, ele é bom, hein. Você já vai sentir a diferença, porque, ai, ô, louco, paziada. Saiu um capo também, dois capos daquele rapaz lá. Um celular é igual, quando cê põe a criada, cê pode ligar pra alguém, ele é bom também. Quando ele... Agora é pra jogar no pressão, não. Igual, cê vê aquele mesmo lá do anúncio de celular que os caras fez, é... Esse celular aqui é o celular perfeito de tanto cê... Esse daqui é o celular perfeito pra cê tacar na parede de tanto perder partida. Ô, Cri... O bom é de eu pegar o celular que, independente se eu fazer uma viagem, se eu for pra algum lugar, eu posso ir, levar ele e jogar. Agora o PC... Sim, sim. Certo. Ah, mano, eu vou falar o que seja. Assim, por esse lado, sim, mas eu acho que, mesmo assim, as vantagens do PC continuam sendo maiores, mano. Eu levo o PC junto, diabo. Ah, cê pode deixar... Mas cê vai ficar com dois, não vai? Cê deixa esse daí pra quando cê for sair... Ah, sei lá, mano. Que será que é esse daí, oi, Tassi? Motorola Univision. É, esse daí é um Mac Steel Univision. É, bom, cê vai. 200? Eita, mano. Não, esse é o meu, porque eu quero pegar o Motorola Edge. O Edge? Aquele é da hora também. É. 12 de rato, 256 de memória interna. Porra! 256. Ó, até... Ó, ficharam aqui, ficharam aqui. Ficharam aqui. Ficharam aqui, lá de clock, lá, ó. Ó, eu já não falei que ficharam o Motorola Edge. Estão vindo lá de clock, lá, ó. Ativaram o CRC. Pode ter gente aqui, rapaziada. Os caras fecham pra clock. Não, então não sei, né? Cara, é certo. Ó, depois eu vou relogar também, mano. Nossa, travando demais, mano. Eu também, ó. Acho que é porque nem saiu da chamada do nada, mano. Não, e... Não, mano, não tem nada com isso, não, mano. É que o barato já era, viado. O bagulho tá ficando pesado. O barato pesado, o barato pesado, o barato do nosso. Onde vocês vai? Onde vocês vai? Vamos pegar aqui, fica aqui um pouquinho. Vai lá na casa que eu levo, eu levo, eu levo lá. Vem aqui. Vai lá na casa que ele leva. Não perder tempo, não. Pegar cover, viado. Bora lá, rapaziada. Bora lá, rapaziada. Todo dia, rapaziada. Mas o meu não sobe, não trava até fome. Por isso que eu tô falando. O meu só trava quando a gente chamar de... Mas o meu não travava também nessa atualização aqui. Até no suave, agora tá travando. Aí era pra lá mesmo. Ó, quatro gelos aqui no chão, ó. E eu tô de boa. Pega aí, ó. Dá dois pro tefome. Vem um comigo aqui, só cai. Tô com cinco, Juninho. Manda pro tefome. Agora eu tô com cinco. Vê se quantos gelos de mim tem, ó. Caraca. Dá gelo pro tefome, Goran. Quantos gelos de mim tem, Cassio? Tem seis. Tem seis, Goran. Ah, tá. Vê se o tefome tem, Goran. Ah, tá. Tem quantos gelos, Kri? Tô com dois. Pega a comida. Aí, Goran. Pega aqui, ó. Goran, não vai dar, Juninho. Vou dropar um aí, gente. Vai dropar um. Você vai ficar com quatro. É, mas eu dropo mais um boi na praia. Vou ficar aqui nessa negativa aqui, ó. É, dá um. Dá um que aí ele fica com quatro. Você fica com cinco. Fechou. Aí o Juninho fica com cinco. Eu com quatro. Tefome com quatro. Tá, Tefome. Vou pegar mais com o Juninho. Pega a casa aí, ó. Eu tenho... Olha isso, mano. Aí fica vendo. Aqui assim, você tá travando, mas não tanto. Vai chegar numa trocação que... Então, é isso aí, mano. O que tá acontecendo com o meu? O meu, antes de atualizar, tava... Nossa, liso, liso, liso. Nossa, saudade de... De quando eu jogava no Ultra. Você tá ligado. Se você jogar no Ultra e o cara jogar no... Suave, você tem vantagem já, né? Uhum. Bora lá, Trapinha. Bora lá, Trapinha. Nossa, tem cara perto aqui, não é possível. Trapa, mano. Ô, tem cara perto. Começou a travar demais, mano. Não é possível, não. Opa. Olha o que foi. Lá embaixo, lá embaixo. Miado, outro, um tiro na pedra. Nossa, o cara tava vindo retinho. Ô, ô, ô. Marca ele lá que eu vou pegar a esquerda dele aqui. Vou matar ele já na pedra lá, tá vendo? Tem um subindo, tem um subindo. Tá na casinha aí já. O outro tá lá na pedra e o outro tá lá na árvore. Caramba, deu mó tabefe na hora aí. Ó, vou marcar a direita aqui. Ó, cara, a direita. 145 lá no capa. Ó, Kri, nós vamos tomar a costa aqui, viado. Costa, costa na hora. O cara tá subindo o morro aqui, ó. Ele estava trocando tiro, de onde neve aí. Vamos pegar a casa. Chegou, chegou. Tá na negativa. Muita bala nessa marcada. Também tô na negativa. Me dá cover. Boa. Também tô na negativa, quer dizer. Tá na negativa na frente. Quantos que é? Um? Não sei. É uma só a branca, ó. Pelo que eu vi, ó. Muita bala nela marcada. Ô, Gohan. Bora, 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 bora. Muito tiro aqui nesse aqui. Deitei. Boa. Ó, se vira os 3-2 aí. Eu vou marcar a costa, viado. Tá, não trava não. Papada da morte. Nossa, que é miado muito essa mulherzinha. Desculpa, desculpa, desculpa. Uma começou a travar na trocação, como eu falei. Não, não tinha rápido, não tinha rápido. Vai pra casa. Me arrudei o limbar. Boa, Ju. Ah, que derrota. Eu acho que o 6-3 foi debaixo. Tá com quanto gelo aqui, ó? Pega aqui, tu tem foto. De boa, tá de boa. Tô com 3. Tá na hora esse cara aí? O gelo vermelho tá na fronteinha. Não, não tem muito. Deixa eu dar gel. Na direita. Não, na direita. Já vi um aqui, já vi um aqui. Muita bala no mercado. Dei 36 de dano na direita. Finalizei um, porque eu sou ruim. Os meninos é tudo solo, não. É buia, é buia, é buia. Eu fondei só outro. Boa, é boa. Ah, não tem nada, não tem nada. Pela russa, ela quei outro. Pela e tá doido. Matei, matei, matei. Nossa, mano. Eu ativei o barato aqui. Um ativou, mano. Ela me bagaçou. Fui é relogar. Não vai ter outro jeito, não. Meu Deus, meu Deus. É mais um, rapaziada. Tá parecendo que eu tô ganhando um J1. Aqui comigo, ó. Ô, Ju. Ô, Cujou. Tá na arma. Passada da morte. Foi, maldito. Eita, rapaziada. O boiado. Até que enfim veio. Opa. Carregado, troca. Carregado. É, é. Ele sempre carrega. A hora que ele é carregado, ele chora. Todo lugar, calma aí. Eu também vou, mano. Também vou pra ver se melhora. Fechou, fechou. Bora lá, bora lá, bora lá. Carregadíssimo, troca. Cadê os meninos? Bora pra cima dos meninos. Eu cadê de skin. Vai, vai. Cadê skin, cadê skin. Não deu bom. Eita, rapaziada. Falta cinco, Rafa. Opa, eu vou ver, Rafa. Ei, rapaziada. Os meninos só vêm ajudando, troca. Não, sabe? Não tem muito que... Aí, falta pouco, troca. Farta pouco. Farta pouco. Não aí consegue entrar na página do homem lá, hein? A página pra vocês mandarem estrelinhas. Será que vem estrelinha? Eu acredito, não sei, hein? Bora lá, as meninas? Eita, sabe se você quer. Graças a Deus, hein, bicho. Ei, beleza. Obrigado, rapaziada. Obrigado, ei. Tentei o cara errar, é. Já vai de base, não. Já vai, não. Eu achei que era o Gohan. Lembrando de mandar um salve, um abraço aí. Pro pessoal da Twitter, viu, rapaziada. Pro pessoal da Twitter também. Toda a live da gente aí vem dando uma moral muito grande pra gente. Muito obrigado a todos aí da Twitter, viu, rapaziada. Que Deus abençoe vocês aí. E nós vai como? Nós vai atrás dos meninos, tropa. Nós vai atrás dos meninos, porque... Hoje nós queremos pegar um diamante 4, hoje. Será que vem diamante 4 hoje, rapaziada? Só bora pra cima. Pra cima dos meninos. Ó, o Gohanzinho já tá aqui, ó. Não tem macho. Já tá aí. Só foda. Tchera é crazy. Tchera é crazy. Bora lá, rapaziada. Tchera é crazy. 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 Meu vizinho jogou Uma semente no meu quintal De repente brotou Um tremendo matagão Cadê o Jinhoinho? Meu vizinho, meu vizinho. Ah, o do Tfone é meio devagarinho. O do Tfone acho que tá dando aquele bug. Aí, ó. Deixa ele pegar o emulador logo, logo. Tá aí, tropa também. Nossa, ó. Formar uma line só de emulador, hein, cara. Tá pensou? Ih, ó. Sai o mobile. E tem mais uns meninos Que tá jogando direto com nós. Ah, mas você tá no foco do PCzão também. Quem sabe sai. Ó, Gohan, oferece seu telefone pro cara, diabo. E cê sofrendo no mobile. Bora lá. Ô, Gohan, a Jinhoinho tá falando pro seu Falar com o cara. Que? Ele ofereceu o telefone, o celular dele pro cara. Ofereceu, ofereceu seu telefone pro cara. Ah, não troca no PC? Mas o cara não troca, né, bicho? Não, não é. E o dinheiro de volta, bicho. Ah, mas aí você volta um pouco depois, né? Ah, tá. Nossa, mas que eu é retapado, hein, bicho. Meu Deus. Enfim, só se eu pegar só um barato aqui, rapidinho, né? Peguei, peguei, peguei. Peraí. Tá baixando o emuleixo aí, Rafa. Ei, o Rafael tá virando emulador, rapaziada. Ô, Rafa, precisar de qualquer força, irmão. Bom, eu printo tudo aqui, UD, sensibilidade. Você viu que eu não dou a capa, hein? Eu mando as coisinhas pra você aqui, beleza? Mas também, se precisar, também tem o Thiago. O Thiago também, outro dia ficou... Se propôs de me ajudar, de passar as coisas dele. Só que... A sensibilidade dele é uma. Minha tá muito, muito mais leve, troca. Então aí, não teve como pegar já uma sensibilidade, entendeu? Mas, em parte, pra mim... É... Pra mim, foi até bom, rapaziada. Porque... Aprendi... É... Resolver aqui tudo no emulador. Então é o mérito da gente... É bom pra gente e mérito pra gente. Porque a hora que der um problema, ter que tirar de última hora aí e tal... Eu sei configurar. Entendeu? Ih, ficou top, rapaziada. Ficou top. Da porta da maçã, né? Ô, Goran, você tá com a remasterizada baixada? Eu tô, porque eu já caí no remasterizado. E você, Cri? Eu tô também. Demorou. Eu tenho, mano. Tá equipado. Aí, ó. Eu vi... Acho que tá aí, a bênção do meu. Esse menino caiu tudo, cara. Esse menino é gemado demais. Compartas é radical, Tom. Compartas é radical? Tá em breve, cara. A hora que você for rodar, roda sem querer pegar, sabe? E aí, eu vou gastar de alante à toa de novo. Vai e pega. Comentei demais. Eu tô fazendo uma campanha pra comprar o meu PC aí, ó. Quer entrar na campanha? É fome. Deixa eu mostrar-se. Só um pouquinho que dá foi. Quer entrar na campanha? Quer entrar na campanha? É só deixar 200 de cadeja. Tá? Boa. 304 de cada pessoa, você compra o PC aí, é rapidinho. 20 pessoa. Perguntar 6,3 aí dá 600, mas... Vamos contar uns 300, 400 mil. Mais do C, 800. Só vamos, doizinho. É nóis. Saca derrota. Opa! Olha, rapaz. Tá vindo até uns coraçãozinhos. Muito obrigado aí, rapaziada. Meu Deus abençoe. Um squadzinho. Ah, tropa, eu tô muito contente, né? Tô muito contente, né? Tô muito contente, né? O cara me dá até segunda-feira que vem. Vou trabalhar no... Tem uma vinda nova aqui. Vou trabalhar no... O cara vai pegar a arma lá, vai matar nóis. Tem que ser rápido, mano. Ship, 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 ship. Rápido, rapido. Ai, eu fui pra onde deu, viado. Vai, vai, vai. Eu fui pra onde deu pra não atrapalhar. Eu vou logo trabalhar na iFood, que é 29. Ativou, ativou o baratinho aí. Ah, vê. Eu achei que você ia morrer, viado. Ah, tá tudo bem, mano. Eu fui pro meu cunho. Não, rapaziada. Vai pra ship, vai pra ship. Ship, o quê? Eu atraso o bonde ali. Já vou pegar a casa, já vai que esses caras querem dar uma de besta e vim. Eu vou de baubau, rapaziada, pra ver se tá aí o satisfatório. Satisfatório, quem assistiu o gato, aquele gato? Muito louco. Nobru. O Nobru. Tá aí, na sala? Fala que eu sei tempo que eu nem burro, eu sei o cunho. Ah, saiu. Aí, os caras aí, viado. Falei pra você. Ah, não. É abusado demais. É abusado demais. Então, mata ele. Você é bom, rapaz. Você é bom. Vem, 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 viado. Tá aqui na casa aérea. Eu sei. Mas eu e o Gohan tá que nem gesta aqui, viado. Vamos ter que dar uma de crédito. Olha lá. Um tiro no gelo, ó. Um tiro de 300. Ative o Luciano Ronaldo. Se der pra dar um tiro de 300, ele te mata. Ele está aí, né? Na casa de madeira. Opa. Cadê os caras? Eu vou dar uma burdoada tão grande na orelha desse cara, rapaziada. Fica vendo ele pôr a cara lá que eu vou dar uma burdoada. Na casa de madeira, no... Ai, meu Deus do céu. Tá dura a sensibilidade, rapaziada. Maracada, tá um tiro. Deitaram marcado? Não. Deitaram marcado? Boa. 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 Ah, o amiguinho tá correndo. O amiguinho tá correndo. E o do gelo? Ah, tá pronto. O amiguinho tá correndo. Deitaram marcado? Deitaram marcado? Então só vamos. Toma tirinho. Dá tirinho. Toma tirão. Dá tirinho. Toma tirão. Manda emote. Manda emote. Cai, manda emote. Farpa. Cadê os caras? Cadê os caras? Cadê os caras? Não dei nada aqui, ó. Farpa. Esse daí mesmo que estava atirando em mim, ó. O cara foi aí pra frente. Ele tá na casa do God. Na casa do God. Então, só um foi pra casa do God. Eles estão tudo separados. Ó, crio. Tem um ó que você gosta. Ele tem um macho pra você ter falta. Ai, pai. Fala, puta. Tem colete, viado. Nossa. Agora que eu reparei. Ó, ele tá em cima da casa do God, cara. Ele não anunciou aqui, ó. Tá em cima da casa do God. Um amiguinho dele. Ah, nada. Ah, eu acho que eu vi ele aí na janelinha. Cadê a Barca nesse jogo? Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Ah lá, lá, lá. Ele já quer fazer a safadeza do bug lá. E tá tirando. Aí, tirei bastante. Tirei espaço 2, mas não consegui tirar os 8. O bug da Vector. Você viu? O cara tá fazendo no treinamento. Que bug que é isso? Fica todo mundo parado e ele sai matando. O bug que você pega 2 Vector na mão e uma Katana. Aí, você tá com uma Vector. Aí, você aperta pra pôr 2 e pra pegar a Katana ao mesmo tempo. Aí, você vai ficar com os 3 na mão. Aí, lá no treinamento, os cara vai ficar tudo parado. Aí, você vai matar ele. Os cara fica parado. É um bug de doente. Mas, não dá pra denunciar esse cara que tá fazendo esse bug? O que é que eu vi o debate? É, dá, né? Que ele matou. Ah, então. Ou o outro cara vem feito com acessório. Tem que, já que tá virando mod isso aí, tem que fazer um barulho aí nas mídias aí pra denunciar. Porque o cara tá sendo ilegal. Mas, nego, o nego arruma um jeito pra tudo, né? Brasileiro é foda. Só na hora daqui um dia vai tá arrumando jeito pra morte. De resto. Pelo amor de Deus, velho. Espera, mas... Dá mais 4 minutos que o cara vai ensinar o seu avô sem usar hacks. O bug mais chato do jogo. É, que é o da AWP lá. Falaram que ia arrancar, eu fiquei contento e não arrancou. Ah, não dá pra entender esse cara, bicho. Não dá pra entender isso. Qual o que ia demorar pra atirar dois tiros seguidos? É, porque isso não tem lógica, Vinicius. As armas de um tiro aí, você atirar e ter que recarregar, não é assim não, rapaz. Ah, Barret aqui, ó, Gohan. Tô com um lance kit. Aí depois da atualização não tiraram, aí ficou suave. Então, aí dizem que os plotplates pediu, né, pra deixar, porque não sei o que. O cara 98 com acessórios aqui. Aham. Ninguém com boca 3, vença 2. É, tipo, tenta do Claudio agachar também, você atira, agacha. Aí, tu dá 2 tiros. Eu sei se tem alguma boca aí pra dropar aí. Como que esse aí? Tipo, você tá com duas AW, aí cê atira, aí cê agacha, aí cê levanta, cê atira de novo já. Ah, tá, esse daí não sabia não. Tem esse bug ainda. Não sei, porque eu só jogo pro outro. Eu atiro, aperto pra recarregar e já troco de arma rapidão. Aí já saem os 2 tiros. Por que que tá atirando aí? Poxa, cara. Sou eu. Meu Deus, tá doente. Tá tirando na onde? Por que, Margarida? Só arranro doidinho. Eita, rapaziada. Tô achando que o Nobru vai montar uma org, hein. Uma org dele. Quem? Ai, para mim. O Nobru. Ah, ele merece, viu, bicho? Ele merece, viu? Ele foi pra costas, mas não está. É, ainda não sabe, por isso que eu tô falando. Mano, eu acho que ele vai montar uma org, um time dele, dele próprio. Mas ele foi... Ele já tem a Copa Nobru. Ele já foi pra Copa, então? Não, ele tava jogando pela Copa no campeonato do Alok, só. Ah, tá. Não, acho que ele foi pra Copa. Mas ele vai montar uma própria equipe, um próprio time dele. É, o menino tem que montar um time dele, rapaziada. Não, ele foi pra Copa mesmo, ele não tava jogando não. O cara aí já é visto, já tem muito dinheiro. Tipo, ele tava jogando pela Copa, mas depois ele foi pela Copa. O cara aí, o time do Corinthians tem dinheiro pra caramba, rapaziada. Aí, ele fica dando dinheiro dele pros outros, o nome dele é grande, rapaziada. Mano, ele já tem a Copa Nobru, então com certeza vai ter o time Nobru. É, eu acho que ele vai montar, não vai perder o tempo. Opa, 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 opa. É o que? Ha, adivinha. É o que que vem no braço do Juninho? Lança que veio? É. Eu só não peguei a bala. Pega aqui as balas, Juninho, pega a bala aqui, Juninho. Onde tá esse cara? Entra aqui na casa de madeira pra pegar a bala de lança. Tá, boa. Mas eu não sei nem que vai caber, viado. Pude, eu jogo a R fora. Vocês tem bala de lança aí pra derrubar pro Juninho? Não é nada. Nossa. É um, é dois lá. 117 no mercado. Vou avançando, hein. Tem cara em cima da casa ou não? Não, 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 não. Tá aqui. Matei. Opa, cara. Já abalatou. Mas tinha 9 também, né? Nossa, o bicho é safado que até de lança tenta papar kill, né? Ah, pega o canhãozinho de mão aí. Ah, pega o canhãozinho de mão aí, ó. Peguei pistola de cura. Se vocês quiser, é claro, né? Farrando, doidinho. O Juninho falou pra pegar o canhão de mão aí. Se vocês quiser. Tem duas barulhas. Ah, eu tô com o meu aqui, ó. Cuidado com a mina terrestre aí. Tô com 4 kits só. Ai, meu Deus. Que isso? Eu ainda falei. Tá na onde? Cuidado com a mina terrestre. Ah, foi pra mina. Oi. Tenha só 3 kits. Pega aqui, pega aqui. Ó, o Gil tá mandando pegar com ele. Aqui tem um pouco, pai. Papazão. Tem o 5 aí. Se vocês acabam de utilizar, tá dando um gritão. Bota aí. Ah, tá jogando tudo, cara. Tem caldo de novo. Vou pegar o celular, então. Você já foi no mercado? Ó, os caras chamando a piscina de factory e um isolado. Ó, acho que ele tá em cima da plataforma, hein. Ah, ele não pode aí, porque ele é azeite em GPS, né? E esses caras de faca aí? Viram aí. Bagagem só. Tá com lança, gente. Tá com lança aqui embaixo. Ó, os caras atirando aqui na frente. Ó, os caras dando bala aqui. Ó, lá descendo lá no morro. Ah, pegou na panela, cara. Tem dentro também, tem dentro também, tem dentro também. Nossa, é verdade. Sai daí, Juni. Sai daí, tem gente dentro de factory. Vamos nesse daqui de dentro, Tefão. Vamos nesse daqui de dentro. Não, 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 não. Vai dar ruim, vai dar ruim. Não, vou marcar, porque parece que eu vi ele vindo. No morro tem? Não, vi ele vindo, velho. Então já vamos todo mundo junto já, mano. Já vamos entrar já. Vem, 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 vem. Ele passou lá do outro lado. Ele passou lá do outro lado. Foca nenhum, foca nenhum e bagagem. Só que você é sete, correu. Correu lá pro muro, lá pra fora. Opa. Cuidado, ele. Mas pra esquerda ou pra direita? Pra direita. Vamos eliminar ele já. Não, não, tá pra cá então. Oxe, cadê ele? Ele desceu. Não, ele quer ver pra cá. Não sei se ele desceu ou se ele entrou. Por isso que ele entrou. Por isso que ele entrou. É outra? Vê se eu tá lá na... Vem, vai indo lá pra casa na embaixo. Vem, vai correr pra onde, velho? Ele não tá sozinho não, hein, velho? Cara! Vai voltar lá pro... Vai voltar pro ar aqui de parque? Pera aí, pera um pouquinho. Pera um pouquinho, velho. Vamos ver, ele vai fechar aqui. Com dois kits só. Putiar ela aqui, ele vai fechar. Vamos aí, eu vou pegar o kit aqui que eu tô vendo aqui rapidão. Eu tô com dois kits. Ninguém com inalador aqui pra mim curar esse restinho de vida. Nossa, não tinha nada, velho. Se não tiver guarita, é bom nós pegar guarita aqui rapidão. Boa, boa, boa. Mas tem carro lá já, estourado, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos pegar negativo aqui, ó. Negativo aqui vai dar bom, ó. Chega aí, chega aí, chega aí. Tem 20 vivos ainda, velho. O Ju tá de lance, mas Guarita tá farruxado a GG, cara. Tem bastante tiro? Tem 4. Tem 4 também. Tem lancinho também, ó. Tem lancinho também. Tem lancinho também. Mas o duro tem que ser rápido ali, viado. Porque se chega, se ficar muito tempo tentando, os cara vai... É, não pode desenhar, é. É, os cara vai matar nós, ó. Tem loot lá, ó. O Ju já tá roxando, ó. Beijo, menino. É sucesso. Tem ninguém, tem ninguém. Paga aí. Tem ninguém. Então é nosso. Ó lá, ó lá, ó lá, chegou a gente na garagem. 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 Ó o caralho, o cara atrás. Chegou a gente na garagem. Ó o marcado. Tomei na cara lá das costas, lá das costas agora. Ah, não. Lá de onde nós saímos? Mas vai ser o foco, né? Vai ser o foco. Tem gente lá nos ferro amarelo. Tem gente lá nos ferro amarelo. Acabou o meu kit, acabou o meu... Eu vou usar dois kits agora, vai acabar. Ah, não. Peguei mais daqui. Muito tiro nele. Agradece, Juninho. Tamo junto. Ó, tem cara na garagem. Eita, me ajuda, me ajuda que eu fizeram, foi no topado, mas foi no topado, me ajudado. Parramo doidinho, o chicote tá estralando, não matei ninguém, mas também não tô com preta. Tá indo do gás agora, 118, não tô com preta, rapaziada. Olha lá, passando lá. Olha lá, é Factory. Errei tudo, não acertei o cara, não sei nem o que tá. Boa, fechou de nóis de novo. Olha lá, olha lá, passando lá, Factory. Ah não, tem que ser usado, tem que ser usado, tem que ser usado, tem que ser usado. Bora, um a menos pra encher o saco. Parramo doidinho, eu não tô gostando de tomar merda. Nossa, e tem muita munição aqui pra nós enviar. Sorte é essa, né? Ah, entrou em fax, 111. Tá lá atrás do celular. Ah, na porta, na porta. Dei 123 em fax, dá pra salvar. Ô, Gohan, você já tá sem kit, viado. Não fica pôndo tanta cara, não. Dei 123 lá em factory. E 101 no outro. Não matei ninguém ainda. Mas vamo que vamo, rapaziada. Ó, o cara desceu ali no morro. Deitei. Boa, ele tá encaralhando. Vou marcar os fax, vou marcar os fax. Ó, acho que ainda tem um postinho. Vou ativar o PRC, tá preocupado que tiver aqui. Não podemos tomar. Ai, meu Deus do céu. Ó, esse cara lá dessa alta aí que tá me fechando de estado. Ó, o que passou. Opa, opa. Salve o Juninho. Salve o Juninho. Ó, esse cara tá mexendo o saco, cara. Ô, cara chato, hein. Em cima, em cima, em poxa, em Mars. Em Mars tem. Ah, pra trás. Ah, pra trás. Ó, pra trás. Dei capa de 80 deles. É no gelo. Boa. Matei. Pô, vamo atrás desse cara da alta aí embaixo, bicho. Pelo amor de Deus, cara. Vamo descer, vamo descer. Vamo por aqui agora, ó. Chega. Ó, vamo atrás desse cara da alta aí embaixo. Deitei. Boa. Deitou, deitou, deitou. Aham. Nós quatro e mais dois. Ah, eu quero matar aquele cara do filho deitou, filho da puta. Ali atrás da árvore, velho. Ai, menino. Ah, ó, ó. Eu não vou, eu não vou. Pelo amor de Deus, meu amor de Deus. Ah, sem problema dele, eu tenho bastante, ó. Pelo amor de Deus. Deitei. Humor. Cheio, cheio, cheio de sacola. Cheio, cheio de sacola. Boa, é isso. Eita, matei o que precisava, rapaziada. Uma, uma, uma. Bastante. Bastante doidinho. Opa. Falta a 40 de o que eu falei. Ei, rapaziada. Ah, os dois bancos não dá, velho. Caraca, tem um chiquinho. Uma, 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 uma. Dez. Dez quilo total, troca. 1.800 de dano. 1.800 de dano. Ave Maria. Bora que bora, rapaziada. Agora é muito, agora é muito. Agora é muito. Agora é muito. Oh, duas barretes não, não dá, fi. Joãonei a mãe que arranha gente a quê? Com uma, uma? Mil compte.' Toma acompanha. Qual era o mais? Com uma comida tá aí? Com uma comida. Adodo tá aqui. Com uma comida, filha? Com uma comida tá aqui. Não mozzarella não vai. Am ok todo mundovad Off? Com uma comida, afina na нами. O que é que é que você deixou lá na rede? O que é que é o que é que é? Olha a luz de novo É, né, que é Onde está Fala mesmo Tem cá o coxuninho ainda Fiu Opa, mal remasterizado aí, rapaziada Se eu tiraria ele, ele veio Para, é azul, dá pão Bora lá Tem que querer É, tem que ver a cal, né, rapaziada Tem que ver a equilíbrio da cal As escapas comedoras são aqui, o metal is one Ó, eu, eu Eu nesse, eu nesse lugar aqui, eu só gosto de cair no cemitério Ó, que lugar bonito Aqui, aqui, aqui eu fui também Aqui ficou diferente então O observatório está mais diferente também Aqui é o observatório? É Não, aqui é É Tá tomando um cafezinho? Eita Eita Rapaziada, você gosta de tomar um cafezinho também? Um cafezinho de preto? Na moralzinha? Nossa, eu gosto, hein Caiu Ô, louco, ô, área azul assim Meu amigo, tá falido Caiu em cima do que uma car 98 Área azul faliu, rapaziada Não tá aquelas coisas, não Área azul passando fome na cabrinha, que é nada Ficou, parece que em 4k as coisas Sim Não, ficou muito bonito mesmo Aqui ele já acertou Você não bate por aí não? Ainda não Pena que disse que vão tirar, né Será que vai ter Purgatória 2.0 também? Era bom, hein Isso aqui ele mapa vai... Bão, hein, mano Aquele mapa fica bonito, hein Então Ele é top do refugatório 2.0 Não funcionou o som hoje Tá criando, tá? Tem que esperar, ok? Melhor que o Kalahari isso daqui, né Para, rapaz Kalahari não é ruim, né Também tem que não é melhor que o Kalahari Eu sei que não gostou do Kalahari É um jogo brasileiro E o cara me coloca Mapa da gringa Ah, era muito aberto, né Era, mas... Kalahari Da onde você quer tirar a porra? Ah, esse nome, né Mas tem gelo no jogo, viado Esse nome Da onde você quer tirar esse nome Ah, mas o gelo que você gasta para atravessar nenhum desses Se você não era no Kalahari E você morria É O duro de bloquear esse lugar aqui Ficou tudo diferente Até você se achar É Que barra você não achei não Ah, eu não achei colete Como isso? Fuzão 3 Colete 2 aqui ó Tem silenciador aqui embaixo Cadê Marca aí Cadê 2? Eu não tô full não Nossa Só falta coletinho Pra eu ficar Eu não consegui marcar Tô com capa 3 Colete 2 É a capa da roxa Eu não peço aqui Ah, sou foda Valeu É nóis Só ramo doidinho Ó, bala de barret 2 split Bala de barret A gente lá com o jogo Colete 3 aqui Colete 3 aqui Mas não tem um barret Eu vi aquelas balas lá Mas não tenho barret Não tenho uma sequer Silenciador comigo Colete 2 aqui Colete 2 aqui Nossa, cara Azul Tá lida né Pra barret É o garajo Quer? Tá aqui comigo Opa Eu já vi Começou a marcar e desmarcou Eu vi Carnaventura Se eu tivesse com acessórios Eu ia mais É Car98 Com acessório É a verdadeira arma de busca O cara não precisa fazer nada Pegar essa partinha mais alta aqui Se não tem nenhum menininho chegando T40 aqui em cima Nossa mano Olha aqui velho Ficou muito bom ó Pra matar a pãozinha não Aí o Cristo Se liga nisso aqui ó Você vê que não tem ninguém aqui né Não tem ninguém Ai cada um marca uma ponta aqui ó Quero ver quem chega Mano É o abertão Tem árvore Tem nada É mesmo É mesmo Coce É a nuca Não gostei de sair a zóquinha Porra é essa mano Eu te falei que era importante competir mais que mata e pancada se você não ganhar Ah eu me matando por queda Nossa é um loot mesmo velho Vamos sair daqui vamos ali Vamos lá pra safe lá mano Hangar Hangar Vamos lá pra hangar Te falei que era importante competir mais que mata e pancada se você não ganhar Olha Que coisa mais importante que aconteceu Pegar o bombeiro depois ele pega o Mc Donalds Olha depois ele pega o Mc Donalds O Mc Donalds A clock tá curioso né Não agora A clock ficou melhor de loot Ela já era boa Ela tá muito boa Não remasterizado só Porque ela tem uma outra Entra a deloc É Agora na casa lá Na casa principal A casa lá de três andar tem loot dos dois lados da casa Dos dois cômodos É isso A barraca é uma para subir além dos espinhentinhos Ah ficou bonita A gente já viu ele recolar e pegar Ah Ninguém viu o VSSX Não Eu queria a MP5X Oh tem uma no estacionamento aqui Vamos matar MP5 Não é MP5 não É aqui 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 A VSS tributada Tomo só aqui Ah aqui ó VSS tributada Opa mano Tô encostando Ah eu falei que eu tô com uma carroxona Deixa pra próxima Tá mas é um preto né Tem Thompson ali ô Fala aí rapaziada Fica que moleque é preto A carroxinha eu vou deixar Quem vai querer Ah agora ele vai Ah não Não tem coragem não Ah não tem coragem não É É É uma confusão mano É uma carroxinha pra uma VSS É uma confusão mano É uma carroxinha pra uma VSS Você não quer a Thompson na P40 ou numa 12 nova não? Ah agora eu quero ver esses Agora eu quero ver esses Escomungados subir pelo cantinho da Vai no barracão Tomp 40 Melhor É a Thompson A Thompson A Thompson Andro Tava aqui a Thompson Será que É a Thompson É a Thompson Peguei Será que eu acolhia certo Só Thompson Caraca Putaram rápido Tem um e outro aí Matar pro Stache Deixa que eu pego Para de brincar meu bem Tem coisa tudo no teado já né Sim Ô ai que em cima o jeito que tá Ficou bem melhor de cover aí Ahn Ahn Tá aqui em cima né Pelo joel do ano tá correndo para Eu tenho que jogar as coisinhas ali Pra abrir a mochila O que eu tenho que acionar o mouse né Vinha mãe Ô qual que é a cal Hã? Tô perdido hein diabos Tem podido não É ele não quer o celular não ele quer sete mil e seis sete... oh! ele quer mil e setecentos na mão tem um gel agora, oh louco pra você não ver pega aqui mais um comigo, amigo achei outro é, só não tá desmatando oi tá, se falar pro juninho que ele não quer o celular não ele quer sete mil ele tá escutando, sei se esse não quer ele quer mil e setecentos oh louco, cadê a casa daqui, meu amigo aqui é sério aqui é a casa que tinha, não tem mais ah, casa de madeira, cara é, mano, aqui é a casa de madeira ah, tá, casinha pequenininha não tem mais não tem um banheirinho que dava pra se esconder lá nele ficar sossegadinho ah, eu gostei, mano, ficou da hora, mano o pai, o pai não vai passar agora o pai não vai passar agora o pai não vai passar agora o pai não vai passar não, né ficou pra trocar é pra trocar condomínio não com a quadrota, pra jogar um basquetezinha ali suave aí, ó quadra de condomínio, ó quadra de, igualzinho de condomínio ó, a quadra ficou que isso, ó o pai não tá zoando, eu acho uma eu pego uma top você acha uma mp5 atributada pegou a mp5 atributada oi, 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 oi oi, 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 oi ah, que oinn fala pro Tecone se não é pegar essa guarita quem for vindo a safe não é bagaça, viado aí, ô oi, 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 oi não pode pegar a guarita e quem virar a safe não aproveita a corte negativa calma, 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 calma olha, os cara tá vindo, viado cara, rapinho tá no gelo aqui, ajuda aí Igor, oi vem, vem Vem, Tassi, vem, Tassi comigo. Ajuda aqui, viado. Cápano do gelo amarelo aí. Ah, Fraudiz, eu não fiz isso. Vem aqui, vem aqui. Putz, eu esqueci da mina aí, cara. Tá, tá no gelo vermelho aqui, ó. Ah, eu amelei. Aí, tá vendo, rapaziada, que eu falo pra vocês? Que é engraçado assistir minha live. Eu caio pra minha mina. Eu... Certei. Boa. Boa. Eu vou pra cima desse cara, que ele veio perder o meu colete. Então, lá atrás do pilar. Ai, caí. Tô na negativinha. Boa, vai ajudar aí, ó. Peguei o colete de margóia. Pai, as nuvas, velho. Tá certo ele. O que eu não aberto ele tem que atirar na gente. Fica magoadinho dele atirar na gente. Ave Maria. Eu mate, eu mate. Vai pegar... Ô, pergunta se o Tephon vai pegar a K. Ô, Tephon, você vai pegar a K. Ah, a grosa, a grosa, desculpa. Pegou. A grosa, a grosa, a grosa. Pegou. Aí, peguei o Tephon. Como é que tem outra, Ju? Aqui tem outra. Tem? Tô indo aí. Peguei a SVT. Tô logo com aquele facãozão, brabo. Cabo. Peguei a SVT da bataba agora. Boa, obrigado. Logo com aquele facãozão. Mais um. Só a rama do ele. Ó, pano. Chegou um cafezinho. Nossa, mas esse café parece que foi feito de fogo. Esse facãozão que é muito louco, mano. Esse que tá maluco. Tá uma marcadinha negativa aí, ó. Ó, os cara foi lá por não sei na onde, ó. Ó, marco, 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 marco. E a moto, Jadinho. Um tiro dentro do 3-7. Eu dei ter, eu dei ter, eu dei ter. Um descer, um descer. Calma. Deixa eu ver se tá fazendo por aqui. Não é preciso ver muita bala. Não, não, não. Vai dar não, vai dar não, vai dar não. Dei muita bala em um, dei muita bala em um. Então vem, então vem, então vem. Vem, vem junto, então. Descendo. Eita aí, aí desce todo mundo. Vou tentar voltar, vou tentar voltar pra salvar o Juninho. Dei dois. Boa, tô voltando, tô voltando. Boa, 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 boa. Pelo amor de Deus, filho. Eu enrosquei essa minha sagrada aqui. Tá aqui dentro, Okri. Tá correndo, tá correndo, Vinícius. Tá correndo, tá correndo. Desceu. Salvei o Juninho. O outro correu, o outro correu lá. Correu pra onde? Aí, aí na frente do sua, minha. Morreu. É isso. Foi todo mundo? Não, né? Ai, ameada. Boa, boa. Matei, matei. Vem pra cá. Vai saber se esse aqui não dá, não. Pode ir, é esse mesmo. O que eu dei de dano nos caras que você vê se é esse? O cara foi amassado. Aniquilado aqui. Foi mesmo. Isso daí foi mesmo, viado. Vamos jogar ainda. Vamos dar uma seguradinha pra nós dar o boiado de novo. Três em seguida. Aqui, aqui. Parece que o cara aqui na casa da... Ah, não. Não, 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 não. Tá na cerca. Tá na cerca. Deitei. Bora amassar. Finalizei. Só não afoba. Só não afoba. Olha os amigos lá na madeira. Vocês tem mais aí, velho. Ele deitou, viu? Não afoba. Lá nas madeiras, Vinícius. Fechou. Marcado. Marcado na 3D caixa. Por aí não vai, vai. Vamos avançar já lá que a gente tem que ir pra safe, mano. É, é. Cuidado, cuidado. Não cai, não cai. Pode ver a fieca. Ele tá aqui atrás da... Espera, roxa. Ruxa fobado não. Ruxa fobado não. Aham. Onde tá? Atrás da madeira? Aham. É. Mata esse cara. Que aí, vamo. Um, dois, três, fui. Eu quero, eu quero. Olha o squad lá vindo do gás lá, ó. Amassa, amassa. Esse cara que liquidou. Esse cara que liquidou pra não dar kill. Boa. Pelo menos... Ah lá lá, os cara tá indo pra safe, Vinícius. Marquei um, marquei um. Pega safe. Não é pra safe. Pega safe. Pega safe. Pega safe. Pega safe. Ó, tem um squad e mais um só. Primeira torre. Primeira torre aí, ó. Primeira torre. Aí nós já marco os cara da direita. Tá aqui, ó. Os cara da direitinha tá aqui, ó. Alá, tá tomando bala lá. Tem cara na torre aqui comigo. Alá, lá, lá. Na torre lá em cima. Ok. Tô indo nele, tô indo na torre. Depois a neve vai ter que pegar, voltando pra esquerda, pra C. Tô lá, cozininho, cozininho. O Juninho matou. Só capa, doido. Só capa, doido. Só capa, 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 só capa, doido. Só três deles aí, tô aqui com chato. Tchau. Boa. Tchau, brigado. Eita, rapaziada. Bora, bora, bora. Tem uma aqui marcada. Olha ele. Ele é briseu, ele é briseu. Estoura o gelo, estoura o gelo, pra eles não terem gelo depois pra sair de lá. Carma, aqueles aí tem que sair de lá. Tá na paçoca, esses daí tá... Caramba, eu vou dar uma avançadinha só. Deitei um, deitei dois. Acabou, acabou. Vamos voltar aqui. Tá na casa, tá na casa aqui ó. Tá na casa 120, 120, 120. Tá na casa 120, 120. Aí na frente do Gohan. Eu vi ele na porta. Na frente do Gohan. O Juninho, o Ju que tá falando. Me deu um capa de 48. Tá no meado. Você quer o que, rapaz? Você quer o que? Ah, terceiro Boiá, rapaziada. Pesado. Hoje é o dia do Boiá aqui no canal. Tem dia que não sai um. Mas hoje tá saindo um squad dele, rapaziada. Eita. Só vamos, doidão. Não dá esses squad. 2 mil de danos que eu sei. 2 mil de danos. Achamos um squad da morte, rapaziada. Esse é o verdadeiro squad. Esse bagaço. Terceiro Boiá seguido. Né? Pra cá. Opa. Rapaziada. Cês viu aí a... O nome da live hoje, né? Não vem de sopa que eu tô de garfo. Ah, o Goiá... É, três Boiá seguido, rapaziadinho. É, três Boiá seguido. Ah, o Goiá tá em grupo. Será que caiu? Não, eu fui carregado e deu e eu carreguei, tropa. É, chorão. Ele sempre bagaça. Na hora que não dá bom, ele chora. Tá acostumado já. Só pé, rapaziada. Só pé, com a arcofuga seguido. É, mano. Vem, show. Vem, show. Vem, show. Nossa, mas os dois lá da paçoca, de SVT, parece que eles são os dois. Toma, toma. Então, eu tinha deixado a minha mão bem antes, mas servou. Meninadão pra servar. Vem, 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 vem. Toma. Amassado. Vem, vem, vem. Ah, hoje tá mais suave, parece. Tem que confiar no Rush. Vai confiante. Nossa, o Sheephardy agora é a calma. Oi, a Clark foi um Squad, e o outro foi fac de frente. Os menino é bom. Opa! Eu tô em primeiro aí, hein? Estava. Foi mais elétrico. Dois foram mais elétricos, eu acho. Ainda vai ver se tá aí na direita e acho que o primeiro ficou. É dois de esquadro e um tá voltando. Não, eles já estão baixando, guiado. Não, não, aí vai, vai tranquilo. Não, 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 essa aqui deu bom. Ai, meu Deus, que eu fico. Eles de mim não acham que eu deve ter desistido. Eu quero que as duas tirolesas lá do meio. Pode ir. Ai, meu Deus. Não, vai tranquilo, mas tem a nossa tirolesa do meio. Sim, vamos tirar esse começo aqui, tá ligado? Tem ali na torre ali, pegar uma visão, tá ligado? Pode ter certeza que pra ship vai ir pelo menos uns dois, foi em pelo menos uns dois squares. Mas que ship, pai? Ship tá logo pro lado do mar, mas tá falando aqui. Não, tá ligado, mano. Mas ship tem dois squares, certeza. Ó, eu acho que vai vir nego pela tirolesa aqui, viado. O cara é deixado pra cara longe, ninguém aí. Eu acho que vai vir nego pela tirolesa também. Tinha dois squares lá em Santos, ouviu? Não, aí em cima. E esse squad aí de baixo, porque esse squad aí de baixo não vai vir, se tem uma coisa contra. Esse squad aí acho que vem sim, esse squad aí de margem. Vai, vai vir, você vai vir. Vai ser amassado. Como que é? Pega aí. Já entrei nessa casa. Farta o bui, hein? Mestre 10 bui a seguida. Vamo lá, e tá fartando 7, rapazada. 7 seguidores. Farta o segundo seguido. Ó, desafio. Record 7. É, vai, vamos estabelecer um recorde aí. Foi o... Não, espalhe a outra, não. Foi 3, agora nós temos que bater. Ó o cara aqui, viado. 3 seguidos, 3 seguidos. Tá subindo, tá subindo, tá subindo. Vem, 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 vem. Ele veio pela tirolinha. Deixa aqui, deixa eu tirar um cara só, mano. Tá correndo, subiu, subiu, subiu. Vai subir aí o morro aí, ó. O outro tá lá no estacionamento. Tá juntando com ele, tá os dois subindo o morro. Subiu, tá na torre, tá na torre. Ah, eu não acredito que eu fiz isso. Tá na torre, tá na torre. Dá pra você pegar aí, o Itaco. Vem, Gorran, vem, Gorran. Vem, Gorran. Que boquinha, os caras. Eu tô falando, vem, ele tá lá na torre ainda, mano. Eu troquei minhas armas, fiz cargada, mano. Vai, vai, que aqui tá na hora. Ah, outro esquadro, outro esquadro. Deixa eu tirar um aqui, ah. Outro esquadro. Se eu tivesse subido comigo, não tinha deitado os dois suaves. Pegava o resto embaixo. Se eu tivesse o outro daí de cima, se eu tivesse um. Valeu, Jum. Ah, como? Olha isso, cara. Atrás do gelo. Ele ainda tá finalizando. Olha que cara nojento. Mas, rapaz, por que você não saiu daí? Você foi marcar o cara ainda? Ah, não, cara. Esse rapaz aí tem hora que faz coisa que não dá pra... Tá na onde? Tá, viado. Tá miado, sai daí. Tá atrás do muro. Tá bem no muro, assim, retinho. Matou dois? Tem dois lá, então. É, puta vontade. Não, não só lá. Eu matei um. Eu matei um, eu matei um. Nossa, deixa ele botar a cara lá dentro. Olha o veneninho, moço. Tá metendo o pé, tá metendo o pé. Deu um tiro de 23, um 17. Tá rilando, tá rilando. E agora? Tá correndo, tá correndo o posicionamento. Deixa correr não, deixa correr não. Ó, sensibilidade tá lixo hoje, hein. Tá noção. Tipo o CS7 lá. Segurar um pouquinho aqui, José. Não tá legal não. Acho que vai pra tirolesa, né? Vai embora com um kill ainda, tem que matar. Tá correndo lá nas árvores, lá atrás. Tem carro aqui. Se tivesse um carro aqui, nossa, eu ia pra cima desse cara que nem o capeta. Opa! Que isso? Marcou ali. Você é 17 de novo. Entrou na casa. Por que marcou aqui atrás? Que esquisito, bicho. Tá na casa, tá na casa. Na parte de cima, marcando nós. Qual, da tirolesa? Não vai correr não, filho, rapaziada. Tem umas balas. Tá na casa ainda? Tá. Acho que ele foi pra escada contigo. Dei mal, tirou de 36 nele. Acho que é isso, bicho. Tá na onde? Na escada? Não sei, não vi mais nenhum. Vem comigo aqui, alguém. Chá? Tá, no segundo andar, marcando. Vem, vem, vem. Vamos subir na estrela. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Espera, espera, espera. Acho que ele foi pra escada. Vou te mal, você vai fazer e vou subir. Chega junto. Bora, bora. É, vou tentar chegar, tentar chegar, tentar chegar. Vai, mata ele. Boa. Deu, pai, moto, pai, moto, pai, moto. Boa. Firepast, firepast. De leve, de leve. Ei, para de mostrar. Ah, agora eu vou... Eu vou... Eu tô pro lobby. O que é o lixo? Bateu lá, blá, blá, blá. Você tá de VSS, tá foda? Não, rapaz. Sai fora? Não. Você deixou lá atrás, eu deixou, hein? Cada um correu pra um lado, mano. E cadê o outro? É... Eu troquei tudo minhas armas erradas, mano. Agora, quando eu falar, eu venho, mano. Venho, vamos. Para que você tá fazendo e ruxa, viado. Mas... Todo mundo foi e você ficou lá na torre, lá, mano. Não sei fazendo o quê. Vai de M500, viado. Não, não fiquei lá na torre, não. Fiquei lá embaixo, lá na casa lá. Se eu tivesse vindo com o Vinicius, tava perto do Vinicius. Se eu tivesse vindo junto com ele, você... Eita, mas eu troquei tudo minhas armas. Ele não tinha morrido. Mas vai se eu tivesse vindo com o patrão, viado. Troquei tudo minhas armas, pra chamar as pergama errada. Não, se eu tiver de mini 12, ruxa, viado. Não pode ser ruim, viado. Se eu ruxo, do que 12 de mal, morre eu e ele. Não tem ruxa, eu não... Não aceito aquele arroa dele, não tem ruxa. A meta é 3 bui a seguida, né? Porque o squad sai, se não é fazer o terceiro bui agora. Tem o... E aí, João Godoy? Um salve pro João Godoy. E aí, João Godoy? Vamos jogar as partidas com nós aí, em qualquer hora, João? Se não é, tipo, deixar um, dois, três, a vantagem... Ô, João, entra lá, João Godoy. Dá um... Vira seguidor lá, irmão. Vira seguidor lá, dá uma porquinha. Falta só 7. Pra gente conseguir entrar na plataforma do level up, tropa. Dá aquela moralzinha pra gente. Fechou? E quiser jogar a partida também, ao vivo aqui, nós tá no Facebook, YouTube e na Twitter. Bora lá, irmão? É nóis, rapaziadinho. Eu sou ruim, hein? Vocês tá vendo aí que eu sou ruim. O squad tá me carregando já. Terceiro bui a seguida, hein, tropa. O squad é bom. Falei, eu queria pegar mestre e tal, aí. Não, não, não. Vamos ajudar o seu. Não ia jogar de tudo jeito, pô, zéado? Não, isso que é um dos e nove. Doze nove. Doze nove. Ai, meu Deus. dá um tempo aí, dá um tempo aí pra fechar igual a Zector, se eu tivesse como nós se medir Opa, vindo aqui do gás Fraudice, não quer subir aqui já vi deitei Opa, tem cara aqui comigo aqui, 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 ó Deitar aí Deitar aí Oh, tem um aqui comigo, ó Vou lá buscar meu toque Diabo, não O último tá aqui, que o último tá aqui Muita bala, atrás da pedra Vem aí que vocês conseguem fazer Só vou relar um kit pra entrar no gás e eu tô indo Atrás da pedra, dá muita bala Deve estar relando Já vi Já vi Os menino era bom, tropinho Opa, pera aí, ele tá aqui, aqui, ó Eita Achava que eu vim aqui pra pegar meu toque Mas nem o som que eu já tinha abrido o toque Eu vou sair desse gás Ele não tá dando pra bom pra mim, né Tentado com ela, né Oh, Juninho, tá com quanto gelo? Tem 5 É o excesso É o excesso por hora não tá É o excesso Você deixou o rapaz morrer? Quitou, quitou Pô Juninho, bate o facão aí, quantos gelo você tiver Calma que eu tô fora da safe, vem aqui Vem na corrida aí que eu vou soltar 2 gelo aí Não, tá de boa, tá de boa Quero não, quero não, quero não Tá com quanto gelo, Tepão Com 3 Kit ou os dois na lagoa, eu já reservo Eu tenho um kit só Tem? Kit ou os dois inalador Pega aqui, ó Minha de cura, minha de cura Vai, vai, vai Se eu dropar kit, eu fico sem se eu dropar inalador Se eu dropar, me vai ver Ó, opa aí, tô de culete 4 capa 2 Tá com qual capa, ó 4 e capa 3 Tá com qual capa, gente? Se eu tiver com 3, pega meu 2 aqui Meu pobre capa 2 Tô com 2, tô com 2 Tava igual Kit Ó, kit aqui, peguei kit aqui pro C, Tepão Beleza Tá com quantos? Com 3 Eu vou dropar 4 Ó o outro boiá aí, rapaziada Será que tá aí o outro boiá? Será que tá aí o outro boiá? Lá no aberto vai tomar em 3, 2, 1 Lá em baixo, lá em baixo Lá em baixo Lá em baixo É gelo lá no NW mais ou menos lá Capinho lá em baixo É, é, eu vi o capa Eu vi o capa Doide HP ficou assim Eu vi o capa Derrubei ele Derrubei ele lá Mas tava Trapa, deitei ele Eu não acredito nem que imaginar que ele já matei Aqui, aqui Tô cover, tô cover Joga gelo que eu não tô garantindo Não, matei, eu acho que eu matei Meta com gelo Acho que o ultimo foi eu que matei Nossa, que regaço aí Olha só, tem fã, pega aqui, deixa aqui ó, tá precisando e aí é isso aqui os kits ó rapaziada eu acredito em tá castigando vamos descer lá mano tá chegando tá chegando o boi rapaziada é o pui aí rapaziada é o pui aí eu pergunto para o juninho quantos gel ele tem quantos gelos você tem Ju eu tenho 18 tem 18 tá aqui na live em cima tá em cima do lado das armas o juninho vai dropar porque o juninho tá com 18 eu tô com 18 eu tenho 18 pra mim né rapaziada não é conversinha fiada eu tenho pra mim safado quietinho aí para não dar gelo lá e aí eu acho que tem um quad completo mas é o cara que eu tava tirando no carro vai pela antena vai pela antena não peraí que eu vou abrir aqui o cara na guarita na outra guarita ai cara o meu jeito cara ai eu vou ruxar o cara não 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 vou ruxar ele eu tô assim né pegar lá por cima da volta lá atrás né um tiro ficou do gelo lá embaixo tá lá embaixo e lá o cover da edição é não mano desmira eu cara esquece o cara não existe o cara não sabe que não existe na guarita ainda como que tá o da guarita foi eliminado não 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 tá aí ainda tá aí as caras chato essa vss viagem ai papada da morte 3x3 é 3x3 ela aqui o cara para não tomar do outro gohan debaixo o debaixo debaixo deitei 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 é bui é bui rapaziada Eu consigo, vou o outro lá Dei 60 dentro da árvore Deu 60 no da árvore Calma não, você para! Ai meu deus! Deitei o de lá de baixo Não deita no da árvore Bota o da árvore Boa, boa! Ele se matou, ele se matou Eita! Que isso rapaziada Inca foi O inquadre O inquadre encaixou hein rapaziada Porra! Porque 3 boias seguidas não é já feia Mas é 5 boias seguidas Coitadinho preferiu se matar rapaziada Você acha? Pelo amor de deus Que isso cara Amassado 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 Ramo doidinho 4 hein rapaziada Nossa senhora Os menino é bom Já fez 4 boias seguidas Eu to perdido 4 boiá Mateusão 4 boiá Coitado Mateus Os menino ta brabo irmão 10? Não viado Vamos começar baixo Não É 5 boiá Falta só mais 1 pra fazer 5 boias seguidas É Aí o recorde é 5 É Aí depois vai pra 8 De 3 em 3 Vamos fazer Ó Quer fazer de 3 em 3? Já fez 3 Agora faz pra mais 2 Vai pra 3 A temporada e acabar a temporada só dando buia só Perder 1 Já pensou? Já fiquem uns uns 15 mil pontos 20 mil É isso É lá Ai Por que? Eu vou pagar meu Quando? É 6 boiá seguida neta filho 3 em 3 Aí depois é 9 Depois 12 O que que tinha que pagar com esse negócio aí? Mais 2 boiá né? Faz 6 boiá seguida Ameaçado que eu não acho Aí Enfanto Enfanto trein surveys 10 2 4 40 0 0 0 0 Nas S 0 2 0 E aí E aí E aí E aí E aí E aí vai começar a usar a caiada cai no canto da 6 que não sabe se o cara é hack ela já foi lá para rinan como esse capetal mudou a samurai gaudi não, vamos factory mars eletro E aí E aí E aí Tem 14 na minha Que tal Ah Trazei Trazei tudo Trazei tudo Oh caramba Não é Factory Factory Marzelete Vamos pro Shinox Agora em Marzelete Um trio em Factory Oita pô Tem uns caras ali já indo lá Vai pegar Bertão Vai pegar Bertão lá Sem arma lá Olha lá, caído lá no abertão. Pega a arma e engole já. Eles estão continuando correndo. Mas aí, você vai correr mais com a bala? Ah, pra ajudar não a cheirar. É que eu estou correndo atrás dele. Já vem, já vem. Já vem, já vem. Ah, eu não achei a arma, né? Ah, não achei a arma. Nossa, tá muito azar, cara. E a gente nem aqui sofrendo com ela. Ah, acabou minhas balas. Não, não, não. Eu ia dar o capa nele. Ah, que covardia, cara. Tu disse que ia atrás? Ah, agora não vira mais. Agora os caras vão ter pegado a arma lá já. Tá trepado. 31. Boa, boa. Agora vamos, agora vamos. Achei a arma, achei a arma. Não vamos. Estou com uma arma de rosto. Arma de todos os tipos. Nada tem. Ah, nem vi que tinha uma casa aqui. Tem mais lá? Tem mais lá? Tem, tem um na casa... Deixando ele a ser fora da divisão das janelas. Cuidado lá, que os caras lá de cima, lá vai pegar a arma e vai descer, hein? Pra ajudar ele. O pai tem que abrir o token, pô. Cinco balas, hein? Tem ela aqui na casa da ela ainda. Tava aqui em cima. Aqui, ó. Morreu. Ó, o cara em cima. Ó, o cara em cima, vai matar ele. Já vão atrás desse daí que correu. Esse daí que correu. Vou pegar a bala aqui. Onde ele foi? Ele tem que atirar daqui perto aí. E correu. O daqui do container? Aham. Na direita, na direita. Vou pro lado direito. O lado direito deve ter corrido aqui. Certeza, certeza que correu. Eu não sei, vagabundo. O cara, o cara já deu no pé, velho. Rapaziada, peguei arma, fiz eleito, ei. Tá na guarita? Aqui debaixo? Tá na guarita, o Juninho falou? Parece que tá. Tem um gelo ali embaixo. Tem dois gelos ali embaixo. Não, mas tem dois gelos assim ou... Calma aí. Não, não, não. É dois gelos, um de cada cor. É um de cada cor, é. Então, não. Então, se é um só... Pode dar ruim isso aí, mano. Tem dois gelos. Eu tô tentando aqui. Vamos ver se... Não, até agora não deram bala. Puta senhora, não tem ninguém. Acho que não tem ninguém, hein. Oxe, o tio guarda, o CCC. Sobe aí pra ver. Não, não tem ninguém aqui, não. Tá factório, então. Calma aí. Vamos... Não vamos fobar. Nós já mandamos. Oxe, aqui, bandeirão. Aqui, marcou dois bandeirão pra mim também. Foba não. Só não é vim juntinho aqui, que não é massa. Ó, tô vendo o gel ali no NW. Lá no cilindro. Direção cilindro. Tamo batendo o Katana, igual doido. Aqui, 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 aqui. É três, é três. É quatro. Ó, o mercado tá meado. O outro tá correndo, tá correndo. Correndo por trás do muro. Relaxa, tupai, que tá naquele pico. Para com isso, Thiago. O outro foi alho, hypado. Esquil, hein, rapaziada. Tá sem kit. O do Han é kit pro Juninho. E demorou. Ó, Ju, não foi papada porque eu só vi sua vida, hein. Opa. Cadê kit? Tô sem kit seus marfetes. Tá lá, tá. Tá pegando. Tô falando, eu dou pros kits aí, se não bato. Tô sem barra de kit. Pega com o Juninho, o Gohan. Vai levar. Com dois. Vamos subir, acabar de luciar, puxa de nóis. Bora, bora. Agora vamos dar, mano. Nem começamos. Ó, cara em cima. Cara em cima, cara em cima na escola. Espera, volta, 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 volta. Eita, beleza. Ele tava tirando pra cima, não. Tava tirando pra nós. Tava tirando pra cima. Bora, bora. Juntos, juntos, juntos. Um esconde morreu pra Danja. Ninguém é ruxa pôbado, não, mano. Calma aí, Gohan. Calma aí, Gohan. Tô aqui, tô aqui. Isso, espera chegar. Mesmo que vê o cara não afoga, mano. Espera o squad chegar, mano. Tá na odd, tá na odd. Tem que ninguém, não. Sem SMG. Ajuda. Tá aqui na casa de Coidazar. Opa, vou salvar o Juninho. Matei, matei. É isso, é isso. Deixa o kit aí, pelo amor, velho. Nossa, meu Deus. O cara tá afobado no kit, hein. Não tem o pé aí. Ah, não tem, velho. Durou o pé aqui, tu vai, Tepão. Peguei. Olha o louco, esses bagulho aqui. Vocês viram aqui, rapaziada. Olha aqui. Olha, SMG aqui tem um sentimento. Faz de SMG pra vira. Olha aqui, Tepão. Cadê? Ah, as maquininhas de fliperama, de computadorzinha. Ah, da hora. Caraca. Vamos parar então a briga aí. Vamos jogar o flipera aí. Vamos embora. Vamos jogar o flipera aí. Não lembro onde eu vou estar, Vector. Mas eu não joguei uma partida sem grosa até agora. Caraca, mas caiu mal, caiu nele. E eu já fui pra cima, rapaz. E uns três, dois squads. A mesma foi um squad e meio. Ah, você doido. Você é lento. Mas foi a mesma daquele squad de lá. Você é lento com o quantos. Não, do squad de lá de facto, eu levei os quadros. Aí eu levei dois do... Dali da casa. Ô, louco. Aqui não é... Aqui é um hospital, ó. Tem uma maca aqui. Nossa, aqui tem uma Vector lá atrás. Tem a outra, hein. Olha a macazinha, rapaziada. Você já? Não, virou uma cidadezinha mesmo, mano. Tá da hora, mano. É, tem uma maca. A maquinha aqui, ó. Tá, já deita aí, já, Hugo. É, aí, né, já. Já fica por aí mesmo, já. Ó, o Mars, eu acho que não tinha ninguém, né? Olha o que eu falei que é ele que vai ficar na maca, que tá caindo toda hora. Vamos subir aqui, garagem, aqui, pra ver como que tá ali. Bora, bora. Agora o pai tá trepado, hein. Os morros ficam menos íngreme, mano. Você viu? É, ficou mais exposto pra quem for marcar no morro. É, isso, mano. Agora é difícil pra você marcar no morro. Você vai ficar muito exposto, não vai ficar que nem grana. Nem antes os caras ficavam só de pouquinho, agora. Olha a garagem, mano. Olha lá, o morro ficou muito... Vou aqui no drone, hein, vou no drone. O que é que é essa partida? Tem pra foda, mas... É, o que é do bullying, ó. 18 vivos, 4 tá vivos, tá junto. Não é jogar juntinho. Jogar junto. Vai, hein. Vamos mobiar. Vai, bagaço. Ó, Kri, não é pra dar uma segurada na casa do Godz ou na casa central ali de dois andares. O que que você prefere? Né, tá andando muito já. Eu tô formando com o kill, mano. Vamos seguradinho, mano. Esperar. Não, não, só o 6x3. Para começar a treta, né, minha costa aqui. Só o 6x3 tá com o kill. Ah, só eu e seu, Fih, com o kill. O Ju e o porra não tá, não. Ah, meu Deus, tem que carregar os caras de novo. Tem que carregar os caras de novo. Você matou, eu matou. Minhas costas tá cansada já, velho. Almo que lá 3 não tá dando conta. Não tá, tem que arrumar um, sei lá, 4. Tem que levar os dois juntos, velho. Tô carregando essa daqui só. O que que eu tô falando aqui, o Borgudo? Não, tô carregando essa daqui só e tá fácil. Ah, pai, você respeita, pai. Vamos namorando aqui nos negativos. Pegar os caras de novo, não sei. Cara, cadê 12 vivos? Cadê o desconto de novo, cara? Um com partida, eu tô carregando 3. Ei, não, fala sério agora, velho. Vamos dar uma segurada na beirada de safe aqui, pegar os caras de novo. Ah, eu consegui atravessar a casa aqui. Nossa, eu tô louco, 12 vivos. Ô, pra vocês também eu tô atravessando a parede de vocês, eu tô atravessando a partida, né? Ô, mano, que da hora que ficou aqui, mano. Tá, tá, atravessando. Ficou aberto demais agora, ficou muito feio. Oxe, pra mim bugou, eu tô conseguindo atravessar tudo, parça. Tô louco, o Gohan, o Juninho tá falando que tá aqui, o Gohan, o Gohan. Usa aqui o padrô, que o padrô tá entendendo. Eu tô 2-2, tô 2-2. Vupa, 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 vupa. Ô, eu tô atravessando mesmo? Aí, Gohan, o Juninho tá falando com os caras lá na live, eu vou dar Gohan lixão. Gohan lixão hack. Tá de hack. Tá de hack. Tá de hack. O Gohan lixão hack. Tem visão do dois lados, do negativo e positivo. Ô, tá com a gel aí alguém, pra ver se eu consigo. Tá aqui, ó. Tá na pedra, dá pra entrar, oxe. Tá de hack. O Gohan. Tá de hack, do Gohan. Caraca. Isso é atravessar gel também, né? Não, não é ver. Tá sendo carregado, ó, o cara na frente. Caraca. Tomei. Gel, gel, gel. Ah, ele tá atravessando o CR7. Eu tô dentro do CR7. Ele tá atravessando o CR7. Vem em mim, Junto. Taca já. Vai, vai, já, não. Taca já. Muito mirado, muito mirado. Se trancou, se trancou. Ah, e agora eu não consigo mais. Ah, vai lá. Essas horas eu não consigo mais atravessar gelo. Ah, é. Tentei dentro das costas. Vem, 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 vem. Tem aqui, ó. Boa. Oxi, oxi, oxi. Ah, eu pra ganhar nada. Salva, salva. Salva, Gohan. Calma, cadê ele? Tô todo bugado. Eu tô bugado. É muita gente aí, muita gente, muita gente. Recua, recua, recua. Eu acho que é o squad, é o squad. Eu vou voltar pra rir lá aqui. Eu vou voltar pra rir lá aqui. Muita gente, né? É quatro contra três. É quatro contra três. Cuidado, não. Bem, muita bala em um. Ah, mano, ah, mas eu vim, eu bugou. Mas eu vim, eu bugou. Você não tá fazendo isso, mano. Não, eu te juro que eu não tava nem da pedra. Meu joguinho bugou. Meus danos não tá contando. Pô, salva aí. Meu joguinho bugou. A direita aqui. O gás, o gás, mete o pé. Me dá muito dano no juninho. Ah, mano, meu jogo bugou. Ah, não. Ah, ah. Ah, go, 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 go. Meu jogo bugou. Não conta nenhum dano. Capa não conta. Fio no peito não conta. Não sei o que aconteceu. Meu jogo bugou. Eita, rapaziada. Eu falando o tempo todo aqui. Meu Deus do céu. É, floda aí, gohan lixão, rapaziada. Ele tava de hack. Você viu? Não era nada. Bugou tudo, menino. Ah, é foda, hein. Gohan desse jeito, velho. Não, você viu o que ele fez? Você não viu, né? Eu vi, eu vi. Eu tava... Pedra do lado dele, atrás dele, a pedra. Ele parado na frente da pedra, que não o estatona se atirando nos caras. Por isso, o cara só deu uma na orelha dele. Não, é difícil, senhora, cara. Ele não, ele fica confiando que ele vai dar capa, mano. Olha ele aí, ó, vagabundo. Eita, roda aí, rapaziada. Gohan do chão. Eu vi, eu vi o que você fez. Oh, nem dano contou. Nenhum dano. O cover atrás do C, você parou na frente da pedra pra ficar atirando o cara. Caralho, rapazinho aqui. Tem um ladinho dele vendo de camarão lá, que ele tomou no carro. Eu falei pra mãe que eu fiquei bravo. Ah, aquele cara lá, aquele cara lá, marcado lá que você falou. Marcaram, marcado. Pô, deu um capa de 113 e o peixe nele, ele não deitava. Eu falei, moço, o dano não tá contando. Então, mas se ele tivesse atrás da pedra, do coverzinho, você não caía. Não, mas que você não tá entendendo. Ele mesmo assim, eles conseguiam me acertar, até, pô. Mesmo assim, eles conseguiam me acertar. É, bistei, moço, velho. Mesmo assim, eles conseguiam me acertar, se dren, tudo se reset, os caras me matou. Você tava... Quando você atuou o CR7, essa parte eu vi. E você ficou com o cabelo pra fora. Não, mas... E o que, pai? 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 Nem quando fica com o cabelo pra fora, pega. Pega, pega, mas não conta, não, mas não conta Não, pega, mas não conta Não conta, porque por que não estão só os caras contarem em mim, o Lodo conta do cara Vamos, vamos, os caras tem o cabelo pra fora, eu vou deixar o cabelo pra mim Ei, não tem que amarginha, não tem que amarginha, não tem que amarginha Eu tô se concretizando, tropa Meu sonho tá se concretizando Ficar aqui no prisfairinho baligraus, nossa, tropa, vocês não tem noção como é tão demais o que vocês fazem Porque sonhar com uma coisa, batalhar, não ver problema em nada, em nada E pula lá em Rengarge Só resolver, não, vamos fazer isso Vamos pra cima e já era Entendeu, rapaziada? Não foi fácil, assim nem eu falo aí E espero me ser repetitivo E também não me arrependo, no momento que não me arrependo Eu vendo meu carro Vamos começar o canal Mas, rapaziada De verdade, rapaziada Alegria De estar fazendo o que eu gostaria de estar fazendo Pô, não tem preço, rapaziada Pô, não tem preço Tem uma squad e aí as menina É bom Eu até pô, eles foram direto Não, não parou aqui na casa não Eles tentaram ir direto Tá só na hora de ir direto, rapaziada Entendeu, rapaziada? Não sei, sei que os caras tentam ir direto Tô muito contento mesmo, de verdade E... Não vai se lascar esse jogo, rapaziada Puta, puta que pariu Eu não achei Ô, vocês não vai vim pra mil, viado? Vai, é Não, mas vem aqui, porque o cara tá tudo deba do morro aqui, cara Que chato Tá ligado Tá ligado o morro, o Juninho falou Tá lá já O Ju falou que o cara já tá lá Dá uma marcada, eu não deve ser confiado Tô sem arma, tô sem arma Não, 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 não Calma Não tem arma? O morro não tá mais com o monte Pega, pega, pega Pega e par de cima então também, já Vou pegar par de cima junto pro Juninho Não achei arma Ninguém? Barracão de cima aqui não tem ninguém, esse pode tá aí pra baixo aí Calma Calma Se vocês reverem vai acontecer esse burro de vocês também Vou ter certeza Ah, quem tá atirando aí? Ah, atirei no barril, barril, só pra mim chegar no kit aqui Ah, tá, barril, barril Ah, velho, mas você deu uma goela aqui, né? Cadê os caras? Não, os caras tava aí embaixo, ó Na negativa, embaixo, ó De motinho Não sei o que é isso Aqui, ó, aqui, ó Ele tava tudo aqui embaixo, luteando, ó Tava lá onde ele tá Quê? Eles não chegou a subir Não, nem chegou a subir Não, nem lutearam aqui Não, eles não subiu, mas tava tipo vindo E só eu aqui, eu fiquei com medo, gente Só se morrer Deixa eu errar aqui, tá? Aí o menino mata eu Fica fazendo emote do meu lado Quem tiver um pente de SMG Ou ver SMG, dá um salto Ixi, SMG tá osso Eu tô com duas SMGs, já Eu nem sei se é a VSS tributada essa porra Tá com um capacete ou é só? Tô Qual? Três Eu tenho uma Eu tenho uma mira quatro, ó Eu quero, Ju Por que que o juizinho tá batendo bastão? Doença Doença É, doença tem que ser um fiofogo, fiado Tá foda esse tempo com ele Ele tá fiadinho hoje, rapaziada Ele tá fiadinho Não, mano Vamo, vamo pra outro lugar aqui Nesse lugar aqui Tá meio estranho Tô treinando um jogo Desci ali pro lado de... Onde é? Deixa eu ver se é de Versailles É lá por... É, o cara foi por lá Fala brasileira Correch Correch É, o show do brasileiro E por aqui é um bagaça, hein, mano Si Aí, seila que os caras foram, mano Eles vieram pra caramba Eles foram ali pra, baixo É, é isso mesmo Lapan da Itaínu, mano A lá lá, a lá Ó, passaram aqui, ó Passaram aqui, viu, Vinito E aí rapaziada vamos ver lá quantos menininho farta lá vamos ver lá quantos menininho farta vai tá campeirando a Lívia então mas tanto de escondidinho lá tá armado até os dentes o cara podia estar pode não tá aí não foi lá para cima do o que é que parece que não vai dar uma hora mesmo não e a calça ele tava pegou não Nossa, a água como ficou da hora, mano Esquimente é no suave, imagina pra quem joga no outro Eu vou jogar no ultra, FPS alto, sombra É, sombra não pressa, sombra atrapalha o jogo Eu jogava com sombra no mobile e não achei não É, eu também jogava de sombra no ultra e não atrapalha Quando eu jogava no ultra, né É mesmo? Você nunca jogou no suave com sombra? Não, porque não dá, né Olha lá os caras lá, lá o chip lá Se der, você jogaria É ele, é ele, é ele É ele 330 O telefone jogou suave no ultra porque ele bugava o joguinho É Ah, esse cara tá de VCT Morre, morre, morre Mas ele já tá lá, rapaziada Tem um que ficou duas bait Pô, os caras tá atirando nos outros Eu acho que não é em nós não Não é em nós não Eu tô chamando aqui É, não era em nós mesmo não, dá pra ruxar Eu tô aqui debaixo já Vou tentar ir Fui, 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 fui Fui, tô aqui em cima Vou subir aqui pro esquerdo aqui, ó Venha comigo, venha comigo Deitei um Deitei dois aqui Finalizei um Finalizei os dois Cadê? Tá atirando em quem? Agora lá gelo, lá gelo lá Lá na esquerda Lá na frente, lá no 60 Canta, vocês vão ser subindo Tem um lá na negativona Correndo Se não for ele Deitei lá de cima, deitei Vem, 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 vem Tem um correndo Vamos embora, vamos embora Tem um correndo aqui Ele pra negativa aqui, ó Correu lá pra trászão lá É nada Matei É isso Pô, se no token Vai correr não Vai correr não Vai correr Se no token De alguém de vocês vai vinha da Bram Não, só Caraca, mano Tem um Você foi um alto e veio no token Ah, o meu token não tá aqui não, tá lá. De quem que é esse token aqui? De quem que é esse token aqui? Liberão. É, mas eu deitei esse cara aqui, mano. Ah, não. Acho que foi isso. Nossa, finaliza o voo que cê matou, cara. Não, mãe, veio duas kills. Ah, não, meu token tá lá no outro lá. E esse token aqui não é de ninguém pra vocês, não? Não, mano. Cara, entendi, porque eu derrubei esse aqui e derrubei aqui. É, cê matou os dois. Que ele é aquela alfa. Tem alguém aqui em cima de gelo pra derrupar? Tem aqui no pente, ó. Ah, não disse aqui que os caras tinham em cima de gelo. Ô, tá com quanto gelo, cês? Encontrei. Um, onze. Eu tenho dez. Pega gelo, gente. O geno tá com o outro gelo. Tem dez. 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 Pega aqui comigo. Dez? É, é, dez. O geno tá muito com dez. Tô com seis gelo, mano. Tô com três também. Tô com onze. Alguém tem um reparadorzinho pra me doar? Eu tenho aqui o seu. Peguei um coletão quatro ali, mas tá meio meadão. Aí, valeu. Tá com quantos os, tá? Também. É a W. Qual carro? Nossa, é a W. Tem duas bytes lá atrás. Não, não. Poxa, é o que? Eu tô com cinco. se tivesse um carro parou parou ai na frente oh oh ta ai mano eu juro que eu achava que era o 6 tava de carro o cara passando o cara aqui é um carro aqui é um carro aqui é ele desceu ai um dropou aqui e morreu e o outro foi ai desceu ai caraca o outro vai matar todo mundo ta com quantos gelo o tefão 8 e o seu estácio e o seu drop zero ele caiu aqui oh vamo voltar por aqui oh vamo voltar por aqui oh já to o junim ta com quantos gelo o estácio ta de boa ta de boa tem 8 ta de boa falou to com 14 depois eu dropo pra vocês ta nadando mesmo nossa que merda nós tem bicho ir nadando aqui em esse é o bichão mesmo em doido olha o outro carro ali mano os caras ta tirando ali carro não atira não é tão tudo parecendo o dominic toretto fala que o tefão não atira não tem o dominic toretto tem o brian é o brian não atira não que o ju falou não atira não que nós tem maracos tem tal os 3 hein olha o outro e o japoneizinho lá como que é o nome do japoneizinho quem? é o cacete pega um gelo aqui estácio esse é o telefone tá com 9 né estácio tá com 9 né estácio oh é o brian desde agora o telefone pega mais o gelo aqui vamos perder esse boiá não vamos andar juntinho agora mano né mano tá com 50 gelo no total tá com quantos gelos? oito nove ah não da minha simg já não tem dropei minha simg achando que era gelo acabou 10 gelo boa eu estou com 11 você com 10 você está escondendo não é só andar juntinho mano enterizou na onde? já não está com 20 gelo vamos subir a gente estava pegando a casa de 2 andadas e eu vi um desses vamos subir por aqui então só por aqui ó que depois ele segura ele vai bater um ai também vai bater só por aqui ó negativinha negativinha é mesmo pra casa ele está aqui vó ai não passa perto dessa pedra não pelo amor de Deus é não passa perto da pedra não só aqui ó só aqui ó ó ó tem 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 olha a pedra aqui ele podia tirar daqui né ó sim os cara vindo lá do SW e ele estava atirando aqui assim ó tem 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 ele estava assim ó que juro que eu ia assim ó na pedra não mas eu não estou entendendo que você tirou essa pedra da pedra ele estava acertando a barra não sei não sei pegar a casa do meio pegar a casa do meio pegar a casa do meio os cara estavam acertando a barra do mesmo jeito rapaziada ó está aqui está aqui ó será que isso não era a casa? caraca de VSL só virei só virei vem de mim pera 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 mano vai sozinho não não pode ir não os cara estão atacados e não sei ai ali 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 tem um desgramado ai pronto pera 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 o cara ai granada ó tem gelo ali no celeiro no celeiro tem gelo é o amiguinho amiguinho que correu o menino é geludo que isso rapaziada que isso rapaziada que isso rapaziada deitei um caraca o cara estava na sala do tropa os meninos ta bom rapaziada acabo o SCMG acabo o SCMG acabo o SCMG matei um graças a deus pelo menos tem palo de papar ah eu não até foi um drop um pente ai zerão mas esse é o SCMG ó 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 mano tô com vinte gelo eu sei tô com vinte e um gelo porra tô com nove vai e desce tá no final da partida tá no final da partida fica junto ai mano se não é trombar uma squad não é amassar mas tá pegando os caras até agora que é gelo ó lá 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 pegar nas costas pegar nas costas vamos vamos vem junto mano ó lá já vi já vi já vi o comba 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 morreu caraca papai de e esse coitado que aí né nossa gorra olha o gorra duas vexas ele se acha um capeta hein esse aqui voltou rapidinho hein o 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 meu deus meu deus cara mano mano jantar todo mundo ele ta quase sem gelo ou se não trollar né se tranca aqui assim no meio do gás vamos trancar ele no gelo mano no gás no gás não se não o jeito que eu tava falando era nois caraca cadê o cara cadê o cara mano é hack vai 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 facão zara desmonte ele no facão no facão no facão tirei 55 dele que tirei 55 caraca o cara é de cara vei o cara é de cara vei o cara chato cara só correu desculpa ai mas eu não resisto e esse aqui caraca o cara só correu bicho o cara é louco ficou off tentou fazer nada nada nem tentar retribuir as facão usada nada cara ah não o cara o cara é que é isso que que é isso o cara que não vai estar jogando não tá estranho o cara que é isso Um, dois, três, quatro... Cinco, que tem outra aqui. Dez. Dez. Ei, seis! Vamos na fila dos meninos, rapaziada. Um, dois, três, quatro, 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 quatro. Continua faltando sete, hein, rapaziada. Porra, rapaziada. Ajuda eu aí, tropinha. Ajuda eu aí, rapaziada. Só falta sete, rapaziada. Só sete. Capa. Nossa, filha, ó. Veio, veio. Doemos todo mundo, é isso. Massacrados. Ó. Vai começar com cinquenta vezes, dá pra matar cinquenta. Nossa, o outro é mais cresado, coisa boa. Ó, dá pra matar cinquenta calos, meu gente, que tá aqui. Ó, a área azul é lá onde... Ah, antigarrinho. Puxa. Aí, duas partes. Aí sim, ó. Olha que lugar bonito esse cemitério ficou, cara. Será que é duas partes, né? Esse cemitério aí não tem ninguém. Ficou bonito demais ver esse cemitério. É. Verdade, eu tava jogando antes, Ju. Eu vim aqui no cemitério, eu tava jogando Du. Adivinha que quem me matou. Hummm... Will. Will. Direi print e tudo. Aham. Cubana. Me amassou. Não, não, não. Não, não. Não, não. Brincadeira, amassou eu. Nem cliquei. Ah, mas o cara é bom demais, né, cara? Não, ele, ó. Ele é o que eu acho que mais joga na lá. Olha os cara aqui, ó. Caindo de paraquedas agora, fi. Cadê? Ele fala, mas não fala a posição, meu Deus. É, espuma um gato. Ó, miado, um. Vamos gritar lá. Gritei um. Os cara tá caindo tudo agora do paraquedas, fi. Vai entender. Um correu lá pro meio, lá. Não passa na arma de rush. Olha o espaço. Igual que tem pra hoje. Acho que tem o cara aqui. Tem silenciador ali no loot, ó. Pega aí, pega aí, pra nós. Caraca, aqui em casa, acho que vamos tomar uma mata aqui. Olha os cara aí, viu? Caraca, passando lá. Passou aqui na casa, miado, tô tomando dano da VSS. Desce, hein? Boa. Ah, tô tomando corta. Em cima da casa. O que mais isso que é comigo? O que mais isso que é comigo? Olô, qual cara aqui, Tefão? apareceu do nada o cara caiu o cara caiu ele deitou e finalizou o cara que ele caiu aí em baixo a matei o tá aqui correndo vai ser 10 pontos a respeita de quase 12 nós vem tranquilo também vai encontrar um tiro de 15 eita rapaziada já foi um quadro solado vão na paz pequeno gafanhoto e aprende cair aí rapaziada foi assim está fácil não 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 é não é nem faltando humildade é buscar mesmo você viu o trabalho com os caras feios a gente nas risadinha hoje nem áudio morre sem bsf eu peguei já fiz eu peguei eu peguei e p40 eu queria mas não vou voltar lá deixei silenciador no cara não sei como é ter perdido a casa é uma doze nova agora e a empresa que eu peguei nossa mano ficou grande essa casinha Ficou bonito, né, Fraudinho? Olha que da hora. Tem até lute aqui dentro da fonte. Fontezinho aqui braba. Só a ramo, doidinho. Academia. Academia. Passaram aqui. Brabo demais esse mapa, hein, mano. Podia vir purgatório agora, assim, né? 2.0. Vixe. Eu tenho silenciador, quem que é? Tenho também, tô suado. Vê se o Tefão quer, por favor. Brasília Central 2.0. Ô, Chris, quer silenciador? Quero. Tá aqui comigo. O Julinho, o Ju tem. Caraca, agora dá pra se esconder tranquilo. Vixe, mano. Caramba, tem muito lugar pra você se esconder aqui. Ficou bom mesmo esse mapa. Pra ver. O cara roxado em você naquela casona lá que nós tá vendo aí pula. Eu fui pro teto, mas nem sei como vai de novo, sinceramente. Eu nem subi, eu ia subir. É. Eu fui lá pra cima, mas nem sei como que vai de novo. Só tava pulando, eu vou subir na janela. Rapaz. Vou começar a jogar de 12 só. M10 ainda. Ficou satisfatório. Brau. Satisfatório. Fazer um X1zinho hoje, Ju, no final da live? Ah, bicho. Eu sou ruim nessa cita. Tê instalizado? Eu fecho, eu tenho sala aqui, ó. Esse telefone fecha. O Gohan, o Gohan mamãe, né? Gohan mela carfinho, a hora que fala de X1. E aí, ô, Chris, se anima X1 no final da live do Ju? Tê instalado. E foi. Tá lá. Tô fã, mano. Tô fã, mano. Tô pegando. Tô pegando. Tô pegando. Olha, ele é anima. Já fecha a live que hora, Junão? Hã? Já sabe onde? Já fecha a live que hora, já sabe? Umas 10 horas. 10, 10 e pouco, vamos ver. Só porque eu fui trampar hoje, eu tô moído. Se não, nasci até mais tarde. E outra, né? Daqui a pouco já tá quase começando um jogo futebolístico aí. Que a gente é muito fã, entendeu? Eu acho que já começou, hein, Ju? É as 9 que começam. Ah, é as 9? Ah, então deixa aqui. Hoje caiu, caiu pra... Pra nós ver os melhores momentos. São Paulo? É. Tá bem no Brasileirão, hein? É, tá líder, né? Tem que ver se cada líder. É. A Copa lá, a outra Copa lá, eu amei. Ah, mas o Grêmio jogou um jogo pra não perder, cara. Não teve jeito. É, jogou trancado. É, os cara não quis nem atacar, bicho. Só se retrancou. Mas, em parte, foi bom que nego... Pra nego começar a respeitar de novo o tricolor. Ele abriu mão de jogar só pra se defender. Porque tinha feito um a zero lá. É, tem que ter procurado outras opções, né? Ah, mas sem Luciano, sem Reinaldo, não tinha jeito. Caraca, olha o picolão. Agora como que ficou, meu amigo. É que eu quero ver os cara caindo em cima. É, duro que caia ainda. É, mas tá mais perto agora. Agora cai, verdade. Agora cai mais fácil. É. Tá mais perto do chão. Ele tinha que pôr um lançador que desse pra não ir aí em cima. Pra acabar com esse camperinho. O hiper mega supremo, que nem diz o... O outro... O Bahia Mix. Esse cara. O Bahia Mix, quer ver? O menino é bom, hein, rapaziada. Foi pra Fúria. A gente acompanha também, né? O menino é bom. Joga muito bem. Fora que é engraçado, né? Um palhaço da bexiga. Caraca, olha esse moco aqui. Meu amigo. Nossa, que boia cheirosa que tá aqui. Nossa, a maré é própria. Vai querer ir lá, ó. Não, onde é? Parece atrapalhada. Ali em cima. É um só aparece, né? É, senão eu deixo mais do mais. Não, a Z é aquele rapazinho. Não, não pode falar, né? Ah, o nubezinho. Eu vou apitar ainda. Ó, tem SVD aqui, ó. Tem que ficar em cima do carro, né? Só vou ver se eu pego o lanço aqui, eu já tô subindo. Quase deitando. Se quiser trazer pra mim, eu tô de Scar. Não, eu tô... Nossa, peraí, peraí, peraí. Vai dar ruim, vai dar ruim, mano. Cadê o Juninho? Eu tô indo, eu tô indo, eu tô indo. É, esse VD eu tô de T40 e VSS. Salvou o meninão. Foi mal, foi mal. Tá aqui, ó. Ó, me bagaçou o cara, viado. Tá aqui. Não vai não, vai. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tô meio da direita, tô meio da direita. Tá aqui o outro squad. Tenta recuar, tenta recuar Nossa, tem três squad aqui com nós Tenta vazar, tenta cair fora, Ju Consegue? Aqui tá outro pra mim ir embora, hein Ó, dei capa no mercado Mano, tá dando uma recuada aí, mano Isso aí vai dar ruim, cara Tem gente embaixo, ó Tá louco, tem mesmo Muita gente apareceu aí, mano Deitei aí embaixo Finalizei Tenta dar um cover pro Ju aqui, ô Peraí, peraí, vem pra cá Vem pra cá, vem dando uma recuada, mano Tem muita gente aí, mano Dá uma recuada aqui negativa comigo Vem, vem, vem Cara, tá todo mundo aqui Tá, mano Olha lá, gelo lá na frente, ó Olha lá, tô pedindo drop Paz, menino, é bom Tem aquele drop lá na esquerda Tem gente lá, lá no drop da esquerda tem Não, lá das costas Quem tá de vencer essa? Eu, 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 eu Eu, eu, eu Vai no drop, porque entra rápido Vai que ela lança alguma coisa Tô no meio das costas Gelo, 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 gelo Não tenho, não tenho, não tenho Não tenho Ah, tá Normal, ok Eu tô sem gelo, cara Ah, mano, que arrombado, mano Tô sem nenhum gelo Até se tiver aí, eu aceito Eu tô com... Ah, acho que tô com dois gelos Nossa Tira outro ferro aqui Obrigado Vai naquele drop Bora, bora, bora Bora, bora, bora Tem uma mina aqui Um e outro Ó, a CR7 é vir na direção da escola Acorda? Acabou? Para 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 Vou pegar os andadinhos daqui Aqui Tem um Tem um Ó, o cara aqui, rushando Não é nada Eu sou bem rude demais, cara Eu sou burro demais, cara Marca escada e outro marca o pneu, já era Marca o pneu, cuidado Se um subir aí e derruba o dinheiro na escada pra já finalizar ele, pros caras não esquecerem. Oito... Aí, aí, aí Vinicius, aí Vinicius! Ai, bugou! Caraca! Não tem nem como aí. Eu ia tentar pôr o gelo pra dar uma travadinha e tentar salvar. Eita! Dima 4, rapaziada. Dima 4. Não tinha pegado ainda nessa temporada, não, troço. Só Rã, dois, vim. Rapaziada, só falta 7, rapaziada. Pô, apareceu com o meu celular, tava acabando a bateria, voltou. Ajojotadinha, ajojotadinha me mandou solicitação. É sério, olha lá. Qual a última aí, mano? Qual a última? E o X1? Ah, eles pra amanhã, Viá. Nossa, tem uma sono, já deu, velho. Se eu já tirei a X1 lá. O que vai tirar o X1? O que vai tirar amanhã? O que vai tirar amanhã? O que vai tirar amanhã? É. A gente bateu o X1 dos cria. Bateu com a nela, tira o X1. Bate o X2 e o outro levanta de novo, tá ligado, mano? Não, 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 não. Não, X1. Então, dois X2 só que bate o soco. Então, mano. Então, apontou só, dois X2 bate o soco. Ai, vai levantar ou não? É, vale levantar. Agora tu vai fazer a ponta. Vai amanhã ou depois dessa? Vai amanhã ou depois dessa? Amanhã não sai. É, depende de como acaba essa partilha, não? É que o Stefan quer ganhar ponta e pegar a Mestre amanhã no 20 do dia. Não, mas é mesmo, 3.122 já. Tô com 3.051. Mais ponta aqui agora, mano. Amanhã eu já pego o Mestre já. Suat light. Só Rambo doiguinho. Rapaziada, só falta 7, rapaziada. Pra nós bater 100 seguidores no Facebook, troca. Tô ansioso, hein? Tô ansioso. Bora lá. Dá aquela forcinha pra nós, hein? Na moral? Na moralzinha. Ó, tem um espaço lá na frente. Normalmente eu não confesso, não confesso, não confesso. O pessoal vai pegar a arma lá. Um não, dois squads lá na frente. Dois? Ai, que tu sozinho. O cara vai pegar a arma lá, bagaça a nós. Dois squads também, sai louco. Dois squads. Ae... Caralho? Dois squads. Dois squads... eu tenho uma 2x para dropar hoje eu tenho uma 2x eu quero hahaha isso eu não quero mano não entra ai afobado não mano chega na cautelinha passando uma bita ver se tem cara o cara não te ouve nem chegar sem arma vai morrer fácil eu com uma raca caixa e com uma carapinha chega na mão não chega na tela pé naquela porra saca de rosa nossa doce vectosa agora é para ocupar e dropa 1.612 nova cara 12 nova o louco bala 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 não bate x em não bate x em troca de bala bala é que a minha mano não vou mostrar quer quer as duas aqui me dai a arma ai tá eu dou a 4x ele tem que acabar a bala bala eu dropei aqui ó eu dropei aqui ó eu dropei só da 2x ele tem que ir embora só da 2x ele tem que ela vai fazer o bala bala ah vai se ferrar agora eu quero eu quero não deixa eu ficar eu dropei aqui ó eu quero que quiser eu não dropo mais não próxima vez eu vou estar de bala bala mas é que eu vou achar bala bala para cima ainda fica vendo agora é que eu dropei um breathing Tô sem gelo, hein? Pega aqui comigo, bicho Pega aqui comigo, bicho Eu tenho 3 Mas... Eu tô falando que ganha uma bomba Pega 2 Pelo menos o bichinho faz mais Ó aqui o time Ó Aí Tem munição desse MG Também Eu quero Eu quero Vamos subir aqui, ó Olha lá Lá era a área azul, bicho Os caras vão e vêm Batei 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 Agora que você acha um monte É isso Eita, rapaziada Tá vendo? Tem gracinha, mentira Bora lá Batei 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 Doutor Batei Batei o eu tô sem gelo eu tenho dois pega um aqui comigo e aí meu japonês tá bonzinho? eu quero ver tá jogando também tá aí com o tio bebê tá 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 com o tio bebê fala aí na live se tem um tio que já foi pro bebê é mesmo tropa alguém lembra do sarginho rapaziada, vocês lembram do sarginho do bebê? é meu tio tropa é é isso rapaziada eu também nunca falei não é olha lá tem cara na onde? na onde? vem comigo já vi já vi tem outro na ponte na torre pulou 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 vem comigo vem comigo pulou 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 aqui ó pega um berranteiro vamos lá pegar aquela ah não não papada da morte meu deus 3-3 tirem no peito de 50 é eu tinha dado até capa nele será que boa 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 carro 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 aqui ó pega o gelo aí ó o dinheiro o dinheiro eu vi que nem ia aprestar a marchada dropou lá na casa pega negativa aí ruxa já dropou aí na casa cuidado espera não é chegar espera não é chegar na foba não qual o caso aí né sacanada é é o juninho aqui ó depois eu vou voltar pra pegar depois eu vou voltar pra pegar botou a mina eu fui eu fui botou a mina botou a mina cuidado ai meu deus ta aqui ta aqui deitei um deitei um corre corre ta ajudando viado cadê o teu gohan corre aqui gohan ah vai por cerno cara ah não da rapaz não dá rapaz não dá você não veio lá do outro lado não ainda perguntei pra você entrar naquela casa to aqui to aqui ah o louco viado vaza 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 gohan vaza dai como como o cara que ele já sabe que eu to aqui o cara aqui ó ele vai entrar aqui agora eu vou tentar eu vou tentar o cara corre pra lá sobe na casa sobe na casa viado vai ruxa sobe na casa sobe na casa ai que raiva espera que é só não da não cara não tem como não não tem como não o louco não tem como não o louco não tem como nossa deixa a gente muito irritado bicho a gente fica triste irritado não tem como cara tem como a gente tá em cima dos cara ele 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 tá passeando parou eu acho dá não dá não a gente passa raiva demais cara sobe na casa termina de relar o kit fica full cara mas não tem jeito viado não tem jeito cara é foda bicho joga joga pra caramba mas tem hora que faz essas coisas o cara com duas vectores não enrunchou e ele não foi rapaziada eu fico nervoso demais nossa e chateado né porque ô louco bicho é então rapaziada vamos ver aqui quanto tempo tá nós já sabe live 3 horas troca é puta eu fiquei triste com esse rapaz aí agora ai bicho nossa bicho vamos jogar um C assim aqui pra nós encerrar por hoje que hoje que nem eu falei rapaziada eu fui trabalhar tô muito cansado hoje troca muito cansado mesmo é então vamos jogar um C assim aqui aí na encerra desculpa eu nervoso mas é que a cal é tem a cal do jogo tem tudo pra vocês eu não tiro não deixo tudo mas tem hora que a gente passa raiva cara uma raiva demais o menino é muito bonzinho mas tem hora que ele passa atrapalhada cara vai miado vai miado vamos dar um jeito vamos pra cima dos caras mas ele não tá troca nossa cara irrita a gente cara e eu também achei que era um só eu fui comecei a fazer emotes né é uma anta né troca ninguém subiu cara só eu e o tefão aí o cara põe o gelo pá ah o cara com duas vectors rapaziada não dá não dá não dá não dá bonzinho pra caramba mas é complicado né rapaziada o cara fala ó eu sou rinchador peguei as duas vectors e o cara não vai ah fiquei triste parece que ele quer que a gente morra mesmo pra fazer parece que ele quer que a gente morra mesmo pra fazer parece que ele quer não dá não eita saiu aquele capão pra mim encontrar sabe se o cara não não é bom eu dei dano pelo menos eu dei dano pelo menos eu dei dano pelo menos O que é isso? Tinha gelo né rapaziada, não tinha nada, então só finalizei minha kill e bora né rapaziada. O que é isso? Eu até desaminei. Eu era outro boiá, leva aqueles dois meninos, nós ganhamos posição. Ai, o choro é lindo né rapaziada, bora lá. O que é isso? 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 Vamos dar aquela coberada pra nós. Bora lá. O que é isso? 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 É isso. O que é isso? descansado só hoje também viu que o resto dos dias nós volta ao normal ai o final de ano ai foi complicado rapaziada sem serviço então antes do 1º de janeiro ai eu fiquei 10 dias parado ai nossa rapaziada fui trabalhar hoje o negócio de chicote estralou aqui 1º de janeiro Beleza rapaziada Então eu disse Essa foi a live de hoje Vamos ficando por aqui Batemos hoje só 3 horas Hoje está terrível para mim Beleza Desculpa o nervoso e estresse Mas é assim E Walter Eu só vou jantar aqui Logo mais já te chamo Te chamo no zap A hora que eu estiver entrando Fechou rapa Assim que Eu Eu entrar no Como chama lá O fortnite Eu já te aviso no zap Fechou Por hora é isso Rapaziada Muito obrigado Por quem Deu uma passada Deus abençoe E amanhã nós estamos de volta Beleza Muito obrigado pessoal do youtube Teve um gostei Muito obrigado Deus abençoe Beleza Valeu rapaziada E aí Peace